Oi gente, não vem junto? Não, acho que teve mais muita leizinha. Oh meu Deus, tudo bem com você amiga? Tudo bem e você? Também. Estamos aqui de novo né? Ao vivão. É, ao vivo e a cores, amores. Tá começando mais um pod de hoje né? E a Thali tem uns recadinhos pra vocês. Ó, não esqueça tá? Já vou deixar aqui avisado pra vocês. Se inscrevam se você não é inscrito, tem outros conteúdos também, tem os shorts, melhores momentos, tem o canal de cortes também, tem mais novidade aí também. Gente, tem. Não é? Cara, ontem, ontem é segunda né? Foi, segunda-feira. Lançou o Pode Entrar, que é o novo programa aqui do Pode Delas, tá sensacional. Que é o Lucas Rangel invadindo a casa dos famosos. Inclusive hoje já vou pedir pra invadir a casa do Marco Luke. Mas isso a gente deixa depois, gente né? Quando pega a intimidade a gente pede no final. Então tá demais, toda segunda-feira vai ter esse episódio pra vocês se divertirem, rirem, conhecerem um pouquinho mais a casa né? Da galera. Inclusive, a primeira foi a Tatá. Foi a Tatá, bateu um milhão assim de views rapidinho, tava em alta. Não, tá maravilhoso gente. O Lucas Rangel é a pessoa perfeita pra esse quadro. Ele sabe fuçar a casa das pessoas, ele sabe quebrar as coisas. É, isso ele faz isso. Só ele tem esse jeitinho, entendeu? Pois é, ele é incrível. A melhor pessoa pra fazer parte desse projeto. E tem as nossas redes sociais, agora eu vou dar os últimos detalhes aqui, que é o Twitter Pode Delas Podcast com a hashtag Marco Luke no Pode Delas. Você vai poder mandar as perguntinhas, tá? Pra gente aqui, a gente vai fazer pro nosso convidado. As nossas outras redes sociais, TikTok, Instagram, tudo pode delas, beleza? E superchat, cinco perguntinhas e cinco publis no final a gente dá aquela lida pra vocês. E chegou o momento, Nathalie. Chegou. Poxa, eu tô até nervosa aqui, juro pra ti. Sério? É uma das entrevistas que eu tô mais nervosa, mas eu tô fingindo que não é. Ah, porque mexe com o meu universo, né? É, tem muito a ver, né? Mexe com o meu universo. E, poxa, faz tanto tempo que eu acompanho que... Enfim, a gente vai conversar. A gente vai conversar. Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é talentosíssimo, dono dos melhores personagens que eu já vi na vida. Ele é ator, tá? Ele é humorista, ele é papai, ele é maravilhoso. O nosso dublador, né? Um pouco de tudo, né? É uma história que tem futebol, tem palhaço, tem televisão, tem teatro, tem tudo. E tem mais, que a gente vai ficar sabendo agora. Exatamente. Com você, Marco Luke! Salve, salve, galera. Beleza? Que massa. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, bater esse papão e tamo junto. Obrigada a você por ter vindo. Poxa, eu falei que eu tava nervosa, mas é verdade, porque eu te conheci, inclusive, em Floripa. Meu tio era produção local de lá. Ah, que massa! Quando você fez a peça lá. E, poxa, eu te vi muito pequena. Não quero nem até te ofender, mas eu te vi. Mas você ainda é pequenininha. Eu era pequena. Eu era... De idade, né? Mas eu era mais ainda. Então, desde lá, né? Que eu venho te acompanhando, venho... Então, você também fez parte aí das minhas inspirações no humor. Ah, que bom. Referência, assim, né? Eu lembro que eu... Também uma referência minha foi o Diogo Portugal. Olhei ele no palco, vendo o que ele fazendo. Falei, cara, quero fazer isso da minha vida e tal. De repente, eu inspirei você. Sim. E aí você foi pro humor, tá fazendo tudo que vem fazendo. E Diogo Portugal também só... Só... É... Ele bombava muito. Era tipo seis sessões, assim, no final de semana. Eu ia também, porque meu tio produzia. Enfim, eu tava nos bastidores do teatro. Cara, que lindo. Agora eu tô aqui de entrevistando. Ó, que massa! Olha só, gente. Pode dar ela chegando, né? É, cara. No marco look. Os caminhos se encontram. Como que você tá? Conta. Eu tô ótimo. É... Poderia dizer que eu estou na minha melhor fase. Sério? Por quê? Conte detalhes. Já chegou assim. Tudo, os trabalhos acontecendo, muita coisa legal. Você começa a ver o reconhecimento da galera pelo trabalho que você faz há tanto tempo. Acho que uma coisa que é... Quando você escolhe algo que você ama fazer, que você curte, você se entrega, assim, e você faz durante muito tempo. Acho que não tem muita saída. É a lei do que você faz, você retorna. Então, eu tô na fase, assim, curtindo pra caramba, retornando coisas, abrindo oportunidades, abrindo janelas, portas na minha frente. É todo um momento muito legal da minha vida também com as minhas filhas. Minhas filhas já crescidas, a gente batendo papo, curtindo. Ai, que demais. Quantos anos elas têm? Elas têm 10 e 12 anos. Ai, que idade gostosa. Elas estão demais, elas estão demais. Olha só. E como que você começou? Porque, assim, antes de você entrar no lado do humor, de ser artista, você teve uma outra carreira aí, digamos assim, de jogador de futebol. Mas você também gostava de desenhar. Conta pra gente esse começo todo do Marco Luke. Ah, acho que o começo são tentativas e convites que a gente fala assim, ué, por que não? Então, eu sempre me dei bem em esportes. Meus pais sempre incentivaram a gente, eu e meus irmãos, tal, a gente ir pro esporte. Então, eu me dei bem no futebol. E, em um belo dia, eu já tava indo pro teatro, já tava todo nessa veia artística. Minha mãe soube me reconhecer, soube me enxergar artista. E o meu pai, não. Meu pai tinha medo que eu fosse artista, né? Meu pai mais chucrão, assim, mais quadradão, tal. Então, ele resolveu me levar pro futebol. Falou, vamos jogar futebol? Vou te levar pra Espanha. Ele era envolvido com futebol, mexia, levava empresário, tal. Eu falei, cara, lógico, né? Mas ele te chamou porque você tinha talento mesmo. Eu ia bem, eu ia bem. Aí, eu entrei no Santo André, me profissionalizei no Santo André, virei profissional na segunda divisão. Calma, mas... Que loucura. Gente, pera aí, você foi pra Espanha, então, ou não chegou aí? Já fui pra Espanha. Primeiro, eu entrei no Santo André, me profissionalizei no Santo André, pra depois poder ir tentar os times na Europa, né? Time da segunda divisão. Eu joguei em duas equipes lá. Que legal. No Numancia, que é lá no sul, em Sória, lá na região do norte da Espanha e tal. E em Bada Rosca, lá no sul. Mas, cara, a vida do futebolista é muito sofrida, assim. Tem que ficar jogando muita bola, muita porrada, apanha pra caramba. Dor na perna, dor muscular. Se não é dor de treino, é dor de contusão. E, cara, socorro. E uma disciplina bizarra também, né? Uma disciplina bizarra. Aí, eu percebi, assim, que não era tanto pra mim aquilo, sabe? Mas você tinha quantos anos? 19. 19? Eu tava realizando, acho que, um sonho do meu pai. Meu pai, ele gostaria de ter sido um jogador. Então, você não sentia aquela certeza, assim? Tipo, é isso que eu quero? Eu comecei a ter essa pergunta. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Quando eu ia rezar, assim, de noite, né? Falar, meu amor de Deus, é isso mesmo que você quer pra mim e tal. Me dá um sinal. Porque, cara, é muita solidão. Ficava morando nos hotéis. Ficava ter um... Caraca. Um garçom de um hotel que eu trabalhei, que eu fiquei lá hospedado em Sória. Ele era português. Então, eu matava a saudade de falar português com ele. Não tinha muito amigo. Ficava, puta, era chato pra caramba. E eu ficava, Deus, é isso mesmo que você quer pra mim e tal. E aí, quando você tem essa dúvida, a resposta é não. Já sabe, né? Porque quando você tem certeza daquilo, você não pergunta. Você pega e faz. Tá amarradão, tá feliz e vai pra cima. Agora, você fica meio, é isso mesmo, é isso mesmo. É você não querendo ver que aquilo é não. Você não tá afim de fazer aquilo. Não é pra você. E aí, eu voltei. Mas você tinha certeza... Você tinha dúvida, né? Se era aquilo ali, mas você sabia a tua outra vontade, assim? Tipo, não, eu quero sair disso pra fazer teatro. Ou ainda a outra coisa era uma coisa... Que não sabia. Não existente, assim? Eu não sabia. Eu achei que eu ia ser desenhista ou artista plástico. Eu me formei em artes plásticas, né? Ah, você é formado nisso. Que legal. Eu ia pras artes plásticas. Aí, eu voltei. Entrei pra ser monitor de acampamento. É, amor. Aí, precisava me virar, né? Aí, virei garçom pra pagar as contas. Aí, aluguei um apêzinho. Aí, tipo, começa tudo de novo, né? Começa do zero. Aí, puta. Não consegui trabalhar nas artes plásticas e tal. Virei garçom. Aí, eu descobri... Fazendo eventos e tal. Aí, descobri que pagavam mais palhaço do que garçom. Garçom era R$90,00 na noite. Palhaço era R$230,00, tal. O cachê do palhaço. Falei... Papá. Virei palhaço. Botou o nariz e foi. E amei. Tentei a cara de branco. E amei, assim. Falei, é isso mesmo. Aí, comecei nesse veio, né? Fazendo eventos de palhaço. Cara, fazia aquelas feiras agri-show. Fazia feira no Imbi. Ficava lá organizando a fila, né? Das pessoas. Eu era um guardinha palhado. Guardinha... Puta, fiz muita coisa. Trabalhava com caricaturista. Então, eu era um palhaço nos eventos caricaturista. Você ainda ficava zoando a verca. Uau, que demais. Artista, né? Ficava entretendo, é. Tá, mas aí, então, você ainda não subia aos palcos como um... Como que fala? Eu ia falar fantasma. Um palhaço. É, um personagem palhaço. Você não tinha essa pegada ainda de ir para os palcos. Era mais no underground, assim. Era, era, era. A gente fazia sarau. Tinha, rolavam uns sarais, assim, legal pra caramba. E... O que é sarau? Sarau é o encontro de palhaço. Às vezes, é na casa de um. Aí, junta 30, 40 pessoas pra assistir. Mas, muitas vezes, não tem a infraestrutura. Não tem palco. Não tem nada. É um... Era um palanquinho. Você fazia um sarau junto. Aí, passa o chapéu. Uma coisa bem, assim... Teatro de rua. Uma coisa bem mambembe mesmo, sabe? Aí, tinha a galera jogando no quintal. Tinha os palhaços do Galpão do Circo. Márcio Ballas, o Marco Gonçalves, o Cleroac, o Adão. Tinha uma galera massa, assim. Gente, tudo nesse mesmo, no sarau, que vocês... Sim, era uma galera que andava meio... Os palhaços andavam junto. Era, puta, mano. Imagina. E mesmo passando uns perrengão, assim, de começo de vida artística, não te dava nenhuma dúvida, assim? Ou um arrependimento de ter largado o futebol? Ou, tipo, não? Isso aqui vibra meu coração. Dava. Dava? Ah, dava, porque a vida era feliz, né? Sim. Mas, pô, tava já com 20 e tantos anos. Vamos supor, tava 28 e tal. Eu via meus amigos que se formaram e tal. Abrindo estúdio, se formando e tal. Trabalhando com designer ou arquitetura, designers interiores e tal. E eu ali, fazendo evento, palhasco, ganhando 3, 4 contos. Passando chapéuzinho. Passando chapéu. Eu falava, cara, tô atrasado na minha vida. Tô já quase com 30 e não tenho uma grana, né? Fácil. Eu ia matando um leão por dia. E, de repente, assim, de palhaço, grupo de palhaço vai formando, aí convite pra participar de uma peça de teatro, convite pra participar de outra. Eu fui fazer um teste pra Terça Insana. E não passei. Mentira! De primeira não passou? Não passei. De primeira eu fui apresentar a Mary Harper. A Mary Harper tava muito bagaceira e tal. A Grace olhou pra mim e falou, não, tá muito desconstruído. Não tá legal. Ah, a Mary Harper já existia, então? Já. Ou você criou pra esse, pro Terça Insana? Eu criei pro Terça Insana... Quer dizer, eu tinha um amigo meu que faleceu até, o André Caramelli, e ele falava pra mim, falava, você tem que fazer... Ele era palhaço. Foi com ele que eu comecei, que eu fui pra esse mundo do palhaço. E o André falava assim pra mim, ele falava, cara, você tem que fazer personagem. É isso, eu tenho que fazer. Aí ele fazia uns personagens, umas coisas. Que ele me inspirou, ele me colocou mesmo nesse caminho, sabe? Ele foi um cara muito especial, assim, morreu muito de repente, assim. E... Que Deus o tenha. Andrézão, massa pra caramba. E... E aí, convida, convite de sala daqui, convite aqui, a Terça Insana me negou. Aí eu juntei um grupo e a gente foi fazer no... No Tatuapé. A gente fazia toda terça-feira num bar. Eram três atores. E, cara, a gente fazia pra 16 pessoas, 20 pessoas. Quando enchia, enchia 30 e poucas pessoas. O que eu ganhava na noite, já gastava no bar mesmo. Já ficava ali. Mas eu fiquei durante um ano ali, experimentando e fazendo tudo que eu achava legal. Aí, quando eu voltei na Terça Insana, um ano depois, eu tinha o Silas, simplesmente, e tal. E eu já sabia tudo que funcionava com o Silas, né? Aí ela me chamou e eu fui, me efetivei. Eu falei, caralho. Aí você foi com o Silas? Só com o Silas? Foi com o Silas. E aí tu passou no teste? Aí eu passei e eu entrei na Terça Insana. Aí na Terça Insana era um grupo já que funcionava há sete anos. Um grupo bombado. Enchia. Era um bar de 600 pessoas. E quem fazia parte? Era loucado fazer eventos. A gente fazia... Aí a gente começou a viajar pelos teatros de todo o Brasil, né? Foi com a Terça Insana que eu conheci todos os teatros. E a Terça Insana já tinha moral, já tinha plateia. Teatro sempre lotado. Tava a Grace Janucas, o Roberto Camargo, tava a Ilana, o Guilherme Uzeda entrou um pouco depois de mim. Tava a Agnes, o Liane também. Então... Cara, muita gente saiu assim do Terça Insana, né? Sim. Muita gente foi desculpa. E uns caras muito férias que eu não peguei a época, que eu fiz três anos de Terça Insana. Mas, putz, teve Marcelo Médici, teve Luiz Miranda. É uma referência, né? A Terça Insana, pra quem trabalha com humor, revolucionou o cenário da comédia brasileira. Exato. A Grace era louca, né? Ela fazia assim, todo mês, um show novo. Diferente, mudava tudo novo. Ela é demais. Então você tinha a primeira terça-feira cagado, fazendo alguma coisa que nunca, não sabe se vai dar certo. Aí a segunda vez, você consertava aqui, puxava ali, tava aqui, começava a terceira, a terceira vez que eu gostava, a quarta era boa. Aí no mês que vem tinha que mudar tudo. Gente, toda hora mudando. Mas graças a isso, hoje eu tenho 15 personagens, né? Saíram todos de lá, então. Tudo lá. Caraca, gente. Tudo lá. Louca, né? Tipo, o mês que vem, tudo novo. E era você, mas quantas pessoas apresentavam você no palco? Eu também mudava, era rotativo? Não, cinco. 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 E sempre tinha um convidado no mês. Ah, entendi. E aí era uma hora, uma pessoa ali fazendo a sua apresentação e aí ia mudando, ia passando. Eram dois personagens por noite de 10, 15 minutos cada um. Ai, gente, que demais. Então você tinha 15 minutos. E esse é o tempo legal, né? Quando você vai fazer uma participação num show de alguém, então você tem que ter 10 minutos, 10, 15. Não é isso? Tipo, vai fazendo stand-up. Cara, você tem que ter 10 minutos. Filé, que é aquela matemática a cada 10, 15 segundos, 30 segundos, tem que ter uma piada, aí a cada 10, 30 segundos, outra piada. E o que você sentiu, assim, quando você foi apresentar a primeira vez? Porque eu acredito que pra fazer comédia tem que ter uma certa coragem a mais, assim, né? Porque é difícil fazer as pessoas rirem de verdade, né? Você ficou com medo de, tipo, ah, poxa, acho que não foi tão engraçado. Cara, eu tive um problema meu ao contrário. Eu já tentei fazer peça séria e as pessoas riam. Ninguém te levava a sério. É, então foi meio fácil, é meio fácil pra mim fazer comédia, né? Eu prefiro até, graças a Deus eu peguei uma veia que eu consigo fazer e que eu gosto, né? Mas você concorda que é difícil fazer as pessoas rirem? Sim. Tipo, não pela sua piada, mas fazer a pessoa rir. Isso já é difícil, assim. Sim, sim. É difícil. A gente sente muito em evento, por exemplo, que é quando a gente pega os caras desprevenidos, né? Então tem aqueles tiozão que não tá acostumado a rir. Nem sabe mais rir. Ele tá só esperando acabar. Aí é foda. Agora, no teatro, normalmente é legal, porque a galera foi lá pra te ver. Sim. Então a galera já tá meio, cara, eu vou rir com esse cara porque eu gosto dele e tal. Então... E contagia também, né? Um vai rindo e o outro vai rindo e vira uma energia muito, muito maravilhosa. E rir da risada do outro e aí vai rindo e tal. Sim, é uma delícia pegar aquela pessoa com a risada engraçada, né? Aí você pega pra Cris, aquela pessoa, né? Você já... Hum, é aquela ali. E, bom, você ficou três anos no Terça Insana. Três anos. Mas fazendo outras coisas paralelos, né? Ou não? Só focado nisso. Só Terça Insana, porque era de terça, sexta, sábado e domingo, a gente fazia no show pelo Brasil. Cara, comecei a ganhar 12 mil reais pro meu. Falei, tô rico. Que isso? Estourei. Estourei. Acabou o perrengue. Estourei. É? 12 mil reais naquela época era muito dinheiro. Ainda era, mas... Estourei no norte e falei, caraca, não é possível fazer isso da vida. Tá ali na Terça Insana. Grace Janucas, cara, que mulher fantástica. Ela soube me lapidar, assim, sabe? Ela soube mostrar. Porque eu era alma de palhaço. Eu vou fazer você rir e foda-se o jeito. Mas eu vou fazer você rir. A Grace, não. Tu não precisa disso. Tu não precisa daquilo. Você tá imitando ela ou não? Tô imitando ela. Exato. Amor. Amor, não faz isso. Não precisa. E outra, também, ela falava, dá uma mensagem junto, sabe? Saiba que o humor... Porque tem muita gente prestando atenção no que a gente fala, sabe? Então, é legal a gente usar isso pra inspirar pro bem, sabe? Pra um caminho legal, pra uma toada boa. É muita gente, cara. A gente viver socialmente não é fácil. Então, a gente tem que ter uns pilares, assim, umas coisas que é importante que a gente saiba, sabe? Tipo, cara, seja gentil. Por mais que, às vezes, você tá com pressa. Mas seja gentil. Você vai ocupar cinco segundos da sua vida a deixar um carro passar na sua frente. Agradece e tal. Porque aí as pessoas vão fazer também. É uma coisa que contagia, eu acho. A Corrente do Bem, né? Aquele filme A Corrente do Bem, já assistiu? Que um vai fazendo uma coisa boa e vai passando pro outro. E aí, vira uma Corrente do Bem. É, o famoso gentileza gera gentileza. É tipo isso. É básico isso. É maravilhoso. Então, A Terça Insana foi uma escola. Foi. Total pra você. Você aprendeu muito, você amadureceu muito ali. Sim, sim. E criou vários personagens. Foi excelente. Sim, e eu fui nessa linha de fazer personagens. Eu gosto de fazer vozes diferentes. Eu sempre fui imitador. E aí, a Grispa falou, não imite mais. Crie, porque um dia vão te imitar. Um dia vão te imitar. Maravilhosa. Porque o meu texto era cheio de imitação. Tipo, por que eu inventei o Silas? Simples, o Taxista. Já porque entrava as pessoas famosas no táxi dele. E aí, eu brincava de imitar e tal. Ah, pode crer. E aí, ela não imite mais. E você imitava quem nos palcos? Puta, Silvio Santo, Neila Torraga. A imitava Celton Mello. Bob Esponja. Ficava imitando Desenho Animado. Gente, você tem facilidade, então, de pegar ali os trejeitos e tal. Você faz tudo, né? Não é só a voz. Você tem que fazer todo o corpo inteiro, né? Tem que fazer. Minha arte tá em eu desaparecer atrás de uma caracterização. Então, eu uso de adereços. Tipo, o sotaque, um jeito, caracterização agora. Agora, na minha agência, eu tenho abri um ateliê. Um ateliê de caracterização. Aliás, vocês precisarem de qualquer coisa. Ah, precisamos de híbridas. Queremos um focinho. Ai, que legal. Queremos uma orelha de não sei o quê. Queremos ficar velha. Queremos... Que massa. Eu tenho um ateliê que tá funcionando massa agora. Gente, que legal. Com material de Hollywood, assim, muito bom. Ah, então... Eu virei um velhinho agora esses dias. Ficou muito bom, muito legal. Eu acho que eu vi. Eu vi. Caraca, muito boa a ideia. Demais. Muito boa, né? E aí, você agencia outras pessoas? Como que funciona? É uma produtora? É uma... Não, é uma... É uma casa de criação. Esse final de ano, eu tomei uma decisão na minha vida, que foi sair da Suba, uma agência que eu tava. Tava bem, tava super legal, mas eu vi que era um momento de eu ter a minha equipe funcionando pra mim. Então, eu já tinha essa produtora funcionando, que eu tinha já assessoria de imprensa. Faço com a Melina, inclusive. Beijo, Melina. Demais a nossa parceria. E eu tinha tudo. Eu tinha um escritório, cuidado dos meus shows, tenho a criação. Tinha tudo. Eu falei, cara, tá precisando de três pessoas. Eu formo a minha equipe e eu vou trazer todo mundo pra dentro da Maca Trans. E agora eu tenho. Então, eu tô com um comercial, com um marketing. Tudo lá. Montei. Esse ano, a gente começou bem pra caramba. E acho que num segundo momento, talvez segundo semestre, a gente tem a... A gente dê espaço pra trazer mais talentos, pra cuidar de mais talentos. Eu quero primeiro deixar tudo certinho, bem o formatinho pra mim. Entendi. Funcionando tudo legal. Porque é inevitável que depois é fácil a gente aplicar o formato em outros artistas, em outros talentos. Nesse ateliê também aluga roupa, figurino, essas coisas? Ou é só a criação ali da caracterização? É, criação de caracterização. A gente tem uma figurinista, que a gente trabalha, a Jennifer. Que aí a gente faz... Ela produz, ela vai atrás, entendeu? Você fala assim, ah, eu quero... Ah, que massa. Uma Alice zumbi. Sei lá. Ela faz tudo, vai atrás. Vai atrás, a gente desenvolve. É legal, né? Isso é muito bom. Porque ela faz umas coisas assim, né, no seu perfil. Tudo de publi, você gosta de se caracterizar. É, eu sempre... Ah, que legal. É por isso que eu tô até te perguntando no off aqui, quase. É, uma orelha diferente, um nariz diferente, qualquer coisa a gente faz. Muito bom, assim, muito bom. O trabalho da Jéssica tá sensacional. A Jéssica é... Jéssica, minha noiva, companheira. Noiva, ai que fofinho. Gente, nossos assuntos estão indo, né? Noiva é muito... É muita coisa pra falar, né? Marco Luque tem várias facetas, né? Tem várias facetas. Sabe o que ele é falado? É Macatranja. Macatranja. Por que esse nome? De onde veio? Meu pai adorava dar apelido pra gente quando a gente era criança. E esse era o apelido da minha irmã. Macatranja. Macatranja. Trilili Macatranja. Qual é o nome dela? Daniela. E do que? Meu pai, meu pai é um maluquinho. Foi... Pacunchita Lasbio. Paunca. Ele dava vários apelidos. Guga. Eu tenho um apelido que é Guga. Butchulão. Eu amo. Butchulão. Eu era... Eu tinha uma bochecha enorme. Eu tinha dobras nas coxas. Foi um neném muito grande. Sorte que eu nasci de oito meses. Caraca, gente. Isso não ia ser maior ainda. Poxa, senão... Macatranja. Ia ser mais difícil a saída. E foi fácil, então, pra você decidir esse nome? Ou você pensou muito e depois você falou, por que não Macatranja? Cara, foi porque... Foi meio fácil definir, sabe? Porque Macatranja parece meio uma lagartixa e tal. E eu gosto de lagarto, lagartixa e tal. Aí o símbolo é um camaleão. E camaleão tem a ver com... Porque eu sou meio camaleão. E aí ficou Macatranja com o símbolo de um camaleãozinho, assim. Não, total. Total. Não faz muito sentido. Não, assim, eu super entendi. Eu entendi. Peguei aqui. Não precisa fazer sentido, sabe? Tá, vamos voltar, então, né? Onde a gente parou? Vamos. Três anos de Terça Insana. E aí, depois que você finalizou... Aí, seis meses de Terça Insana, o Jô me convidou. Ah, Jô Soares? Para dar entrevista no Jô. Cara, que entrevista legal. Foi, assim, um vídeo que viralizou muito. E viralizava pelo e-mail, né? Não tinha... As redes sociais, acho que era o Orkut, na época. Gente, o que foi? E depois, Instagram. O Instagram ficou bem grandão na época do CQC. E foi muito legal, assim. O Jô foi muito parceiro, foi muito bom. Aí, começou a ter convites de pusor, de não sei o quê, de bababá. Só que eu estava muito feliz na Terça Insana. E aí, eu não quis. Não quis sair. Aí, eu quis ficar. Porque, cara, eu estava viajando pelo Brasil inteiro, conhecendo todos os teatros. E eu tinha me encontrado, assim. Aí, no último ano, o CQC surgiu. Aí, eu aceitei. Aí, deu uma balançada, assim. Fiquei durante um ano CQC e Terça Insana. E aí, o público que começou a ir me assistir na Terça Insana era um público que me via na TV. Então, começou a ter um tipo de público diferente do que a Terça Insana estava acostumada. Aí, a gente conversou. Eu e a Grace e tal. E eu percebi que eu estava com o meu próprio público. Falei, então, eu vou... Ela falou, tá na hora de tu alçar voo. Tá na hora. Tá na hora de tu voar. E aí, tu escolheu o partido. E ela estava certa. E ela estava certa. Você escolheu o partido para o CQC. E foi um convite? Como que foi? Estava... Como que chegou até você? Foi um convite. Eu tinha uma... Minha empresária era a Cecília Dantino, na época. E ela falou, Luque, tem um convite legal. É o Taz que vai apresentar. Tinha um Rafinha Basso e tal. E aí, eu fui na Quatro Cabeças, na produtora, uma produtora argentina até, que veio para São Paulo. E, cara, quando eu vi o vídeo, eu falei, mano, que projeto legal. Aquelas aberturas, aquelas vinhetas. Era um negócio... Os caras vestidos de terninho, pazos. Aí, topei. Na hora, assim, faltava o cara da esquerda, que o formato argentino, tipo, ele existiu em seis países, o CQC. E, quando ele veio para o Brasil, ele já funcionava há uns 10, 12 anos na Argentina. Então, tinha esse formatinho. E aí, o cara da esquerda era o que só falava bosta. Não acertava nunca. Então, caiu. E era tu. Era eu. Foi para você. Como que era o roteiro do CQC? Você recebia ou você deixava... Vai que não... Não, eu recebia. Às vezes, fazia errada a piada. E aí, quando eu fazia errado, o Taz ficava puto comigo. E aí, que dava certo. Então, eu fiquei meio aquele personagem meio lesadinho, que só faz bosta. Funciona, né? Funciona. Exato. Porque tem... O palhaço tem, assim, o branco e o augusto. São estilos de palhaço. Sempre um tem que funcionar com o outro. O branco é o cara que quer que as coisas aconteçam. É o cara organizado, que vai botar a escada, que vai tentar colocar a flor. E o augusto é o que só faz bosta. Atrapalhar. É o que dá a rasteira na escada. Sim. Eu não sabia disso. É assim. Que legal. Mas você sempre tem que estar em dupla, então, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas funciona muito. Você vê o gordo e o magro, você vê os trapalhões, o dedé era o mais certinho, que dava bronco. Sempre dá o... É bom ter um corte, né? É. Olha só, interessante. Sempre tem o que levanta e o que corta, exatamente. Gente. Então, ali funcionava bem. O Taz era o branco, o Rafinha era o ácido e eu era o bobão. E você ficava só na bancada? Ou você saía também pra... Só na bancada. Que sorte que eu tive. Sorte. Eu não fui fazer matéria. Porque a matéria, os caras se ferravam. A Quatro Cabeças mandavam os caras cinco da manhã pegar. Eu lembro que eles foram pra África, na Copa da África, ficaram cinco caras no mesmo quarto. Eles economizavam bem, assim, a produção. O budget, né? O famoso budget. Que não vinha muito. Só que eu tinha contrato com a Terça Insana. Tipo, às terças, sexta, sai, domingo, eu era deles. Ah, você ainda tava lá. Entendi. Então, isso me livrou de fazer matéria. Caraca, tava no melhor dos mundos. Foi o emprego mais fácil do mundo. Era de segunda-feira ao vivo. Acabou. E pronto. O CQC, o programa mais visto, explodiu. O CQC nunca tinha visto. E ele deu uma mudada na tua vida, então, o CQC. Totalmente. O CQC jogou a gente como se a gente fosse galã da novela da Globo. Era demais, né? Até saiu entre os 25 homens mais sexys do Brasil. Gente, que história é essa? Eu não sei também o que aconteceu. Quando foi isso? É real essa matéria? É real, é real. Que surto foi esse? É a revista Isto É. Muito obrigado por aqueles momentos. Por momentos gloriosos. Do lado de Janequine, Seu Jorge, Kauan Remy. Foi incrível. Gente, 25 homens mais... Bom, as pessoas se acreditaram na matéria. Obrigado. Bom, deu certo, então, né? Muito. Não, mas se olhar bem... Poxa, dá uma olhada. Dá um close aí. Vamos... Aí, ó. Se olhar bem. Marcos Palmeira. Da Vila Brasilândia. Oi, tio, eu amo. Eita. Calma, tem que enfiar ali no... Tá, mas eu continuo ouvindo vocês. Isso foi 2009? Acho que foi. O que foi, né? O lançamento do... A estreia do programa? Ou da revista? Não, porque ele já era sexy. Ah, da revista. 2009 ele já era sexy. Tá. Foi. Foi legal. Ah, acho que era... Acho que não era só no Shape. Acho que era na Atitude. Ah, sim. Tem todo, né? Tem um contexto, né? Tem um contexto. Beleza. Obrigada. Vamos tu aí mais uma vez. Aquele carisma, né? A gente ofendendo ele super, né? Falando, não, é o contexto. É o carisma. Não, ele saiu um surto. Tu que falou um surto aí. É, eu falei, ele nem pegou, graças a Deus. Gente, eu amo. Mas é bom. Eu sou da comédia, eu sou palhaço. Graças a Deus, eu não precisei ir por esse caminho de galãs. Tem que estar sempre na pose, sempre... Não precisa. Sempre aquele que faz rir, e daí já ganha um espaço. Que já é atraente também. É, pronto. Surpreende em algum momento. Alguma coisa vem aí, né? Cara, você ficou seis anos no CQC. Ou seis anos. Eu fiz... Eu fui o único cara... Os seis anos do CQC, né? Oito anos. Oito? Ou seis. Acho que seis anos do CQC, né? Oito anos do CQC. Oito anos. Eu fiz o primeiro episódio e o último. Fui o único que fez, todos. Ah, sério? Que se manteve? Sim. Aí, enfim, o programa... Teve o desligamento dele. E aí, você foi pra... Já alçar novos ares, é isso? Sim. Eu lembro... Não sei quem viu o último episódio. Foi triste, eu chorei e tal. Não é fácil você perder o emprego em rede nacional. Puto, eu tô desempregado. Só de segunda à noite. Delícia. Molezinha. Molezinha. Aí, quando eu saí da reunião com os chefão da band, eu tava no carro, tava com o Malmeirelles e com o Cortez. No carro, a gente, caraca, não acreditei, acabou mesmo e tal. Aí ligou o Serginho Grosman. Luque, tudo bem, Luque? Escuta, não sei como, nem por onde, mas eu gostaria muito, eu vi na mídia, que acabou o Serginho Grosman. Temos aqui, é sério. Aí começamos o namoro ali. Então não deu nem tempo de tu ficar desempregado? Não deu. Cara, que vida maravilhosa. Não deu. De uma oportunidade já surge a outra. Surpreendentemente. Que massa, cara. Porque, poxa, ia dar uma certa insegurança, caraca. É, não deu tempo. Terce insana, alô? Que bom. Ainda rolava terça insana pra ligar, voltar ali na ativa. Então, é. Não, mas assim, você não fica só com o CQC, né? Porque aí você saiu do Terce Insana por um tempo, no comecinho, né? Do CQC. Sim. E já tinha os seus projetos de stand-up? E fiz pela primeira vez o formato de stand-up. Porque antes eu só fazia personagem. E aí eu fui fazer um cara limpa mesmo. Você. E foi um desafio, né? Mas é legal você se desafiar. Então foi bom, funcionou. Eu lembro, o meu primeiro show foi em Ribeirão Preto. Me cagando, assim. Coloquei a cola no banquinho de madeira e tal. Mas foi tudo certo. Foi, deu... Como chamava? Tamo Junto. Tamo Junto. Ah, esse é o Tamo Junto. Tamo Junto. Cara, e foi assim, explodiu. Era um formato que explodiu, mano. Tipo, sessão extra. Em todo lugar que a gente ia e tal. Então foi uma vida muito, assim, intensa. De sexta, sábado, domingo, shows por aí. Aí eu chamei meu pai, meu pai, pra ser meu braço direito. Pra cuidar da tesouraria. Ele fazia bilheteria, ele fazia tudo. Cuidava da grana. Eu escolhi meu pai. Aí ele deixou quieto o futebol, né? Ele deixou mais quieto também, né? Aí ele deixou quieto. Ele falou, não, eu vou com você. Porque tudo bem. Eu cheguei, ele tava desempregado. Tava vivendo simples, com aposentadoria. E eu falei, e ele é um cara, sabe aquele cara que tem já um grampeadorzinho de papel? Grampeador de papelzinho pra você. Cara organizado, cara. Eu falei, é o cara perfeito. E uma caneta no bolso, né? Uma caneta no bolso. E ele sabe a data de trocar o óleo do meu carro. Maravilhoso. Pai é fome. Pai é pai. Falei, pai, quero você na minha equipe. É bom, se ele me roubar quando ele morrer, volta pra mim. Então eu tinha duas seguranças. Tá certo. E deu certo, cara. A gente viajou pelo Brasil inteiro, junto com meu pai, curtindo. Uma época nós dois solteiros. Putz, a gente aprontou. Foi legal. Que delícia. Curtimos bons momentos. E quanto tempo você ficou na festa? O Tamo Junto, na minha casa. Ah, uns quatro, cinco anos. Nossa, bastante tempo. Aí mudei e fiz um show de personagens. Aí eu ficava a cada dois anos. Fazia dois anos show de personagens, dois anos stand-up. Dois anos personagens, stand-up. Ah, tá. Então Tamo Junto é seu stand-up, que é o Marco Luke ali. Exato. E aí o de personagem, qual que era o nome? Hoje em dia eu tô com Todos por Um. Todos por Um. Mas era um que se chamava Labutaria. E agora virou Todos por Um, que são sete personagens. Sete personagens você faz? Faz. Quais são? Começa com um mágico. Charles Charlotton. Eu gostei, agora tá rindo. Bum. Esse pedaço ficou. Bum. Tá rindo. Agora tá sério. Ah, tá. Você... É, ele é Charlotton. Ele consegue mão cruzada. Bum, bum. Tudo que tava fazendo não tinha nada de magia. É, mas ele faz, ele faz umas mágicas legais. Ah, é? Tive que virar mágico. Tive que entrar na Associação dos Mágicos. Uau! É, juramento e tal, que não posso revelar mágicas. Cara, jura por Deus. Tem feira de mágico, você vai na feira pra comprar mágicas. Caraca, qual que era a mágica que você fazia? Pode revelar? Não posso mais falar nada sobre mágica. Deu ali. Eu senti uma voz ali. É, uma entidade. De personagem. Tinha um mágico. Tinha um mágico, aí ele, numa mágica, vira Silas simplesmente. Ah, tá. Muito legal. Caraca, que massa. Muito legal. Aquela da caixa, assim, o pano e... Pá, virou Silas simplesmente. Aí depois vem Musta. Aí eu faço Mary Help. Aí eu faço Ed Nerd. Jackson 5, Silver. Tem... Falei quantos? Acho que é isso, né? Ah, me perdi aqui. Deixe-me fazer essas contas aí pra nós. Uau! Muito legal, né? Demais! A minha pergunta é o seguinte. Como que você fez pra escolher todos esses personagens e os nomes deles? Porque são maravilhosos os nomes. Acho que tem tudo a ver ali com o personagem, né? Tipo, Silas simplesmente. Por que o simplesmente? Entendeu? Silas simplesmente. É, cara, foi... Ah, é... Pirando, né? Pensando. Tem coisa que não tem explicação, né? Tem coisa que vem, assim. Eu, atualmente, trabalho já há 12 anos, 14 anos com o Guilherme Rocha. Ele é a minha dupla de criação. Então, tudo que a gente vai criar junto, a gente cria junto. Tá. Todos os textos, atualmente, shows e tal. Ele é o meu braço direito, assim. Eu acho legal a gente reconhecer quem trabalha com a gente. Com certeza. Sabe do que ficar achando... Ninguém cresce sozinho, né? Sempre tem pessoas certas. Exatamente. Nas horas certas. Nas horas certas. Mestres, né? Que mostram o caminho pra gente. Exato. Gente, que profundos. E, Marco, eu te admiro muito por conseguir fazer com que os teus personagens tenham vida longa, sabe? É muito difícil isso. Um personagem que servia lá, que já era engraçado há muitos anos atrás, é engraçado ainda hoje, né? Como é que tu fez essa adaptação, sabe? Pra hoje em dia? Mudou alguma coisa no teu texto? Ou ele é atemporal? Porque teus personagens são atemporais, parece. Tem graça lá e tem graça hoje, sabe? É muito difícil isso. Porque antes funcionava coisa que hoje já não funciona mais. É, são textos, né? Você tem que ir sempre se atualizando. E é legal que eu vejo, eu enxergo os personagens como uma pessoa, mesmo que exista. Então, por exemplo, o Jackson 5 tem três, quatro roupas diferentes. Não é aquele único figurino. Não é igual o Chaves, que tá sempre com a mesma roupa. É, não criticando o Chaves, pelo amor de Deus. Cancelado no Twitter. Já foi. Acabou. Já era. Falou, tá dito. Então, acho isso, eu tenho roupas diferentes dos personagens e a gente fica criando textos e atualizando também. Acho que tem piadas que a gente tem que se atualizar. Como eu faço humor já há 20 anos, tem piada que não funciona mais, que não cabe mais, que não tem mais nem graça. É muito legal e é muito gostoso a gente poder acompanhar e se atualizar sempre, né? E não ficar batendo a tecla em alguma coisa que a gente vê que não calma, né? Porque piada é isso, né? Piada tem pra todos os gostos e tem de todos os tons. Tem aquele humorista ácido, tem aquele humorista polêmico. Tem espaço pra todo mundo? Tem, tem espaço pra todo mundo. Só que o cara vai... Tipo, qual o limite do humor? É a próxima pergunta. Não, qual que é o teu gosto de humor? Qual que é o humor que você faz, você acha? O humor que eu faço é o humor leve, é o humor assim... Eu não gosto de zoar alguém, porque aquela pessoa vai ficar mal. Então, puta, eu sou... Eu prefiro que dê risada de mim. Então eu gosto de contar situações comigo, crio coisas comigo e tal. E não ficar achando alvos e zoar as pessoas. O meu humor é mais leve. Por isso que é bom, assim... Pra TV é bom. Então tem pessoas que funcionam muito pra show, pra stand-up. Sabe por quê? Porque quem vai lá é porque consomem o cara. Tem isso também, né? O cara vai num show de alguém polêmico e depois vai lá meter pau no cara. Mas você foi até lá. Já sabe, né? Então... É, se você não gosta de coentro... Não coloca. Não coma coentro, cara. Nem compre coentro. É, entendeu? Tem isso. Então, aquele humor ácido... Tem espaço pra tudo. Tem espaço. Mas, cara, você tem que saber quem que vai consumir, quem que não vai. Velhas Virgens é uma banda, por exemplo, que fala muito palavrão e tal. Aí você vai no show e vai se queixar que eles falam palavrão. Você sabe a característica da banda. Você vai pra lá porque você quer ouvir palavrão. Então não vá. Sabe? Também tem outros também. Muitas vezes piada é confundida com opinião. E não, cara. Piada é piada. Opinião é opinião. É diferente. Saiba ouvir. Hoje em dia tem muita polícia. É muito chato. Qualquer coisinha vira motivo de cancelamento e... Mas isso é mais fácil quando você tem personagem, né? Porque daí você fala ali alguma coisa atrás do seu personagem. É diferente de ver alguém falando assim no stand-up. Realmente parece a pessoa que tá falando, né? Mas quando você fala alguma coisinha ali atrás do seu personagem, já não impacta tanto assim, né? É, de repente é o personagem que é mais assim. Que tem essa opinião. Exatamente. Você traz pro personagem, né? Pode crer, pode crer. Pode ser que... Mas a gente tem... A nossa equipe, a gente tá sempre muito preocupado e... E assim, em não entrar em polêmico. Não precisa, sabe? Eu quero fazer... Eu tenho um lema que é... Eu quero levar alegria e cura pra dentro da alma das pessoas. Não importa quem seja. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas todo mundo merece esse tipo de movimento. E já aconteceu com você alguma coisa assim? De alguma piada que você fez e levaram pra outro lado? Te cancelaram na internet? Você tem algum cancelamento? Já. Tive. Caramba. Na época do Instagram... Não, do Twitter. Ah, Twitter é... Eu sei. Twitter é o clássico, né? E foi uma época que surgiu o Twitter e o CQC era muito forte, nós humoristas. Então, hoje em dia eu tenho nove milhões de pessoas no Twitter. Caraca! Gente! Daquela época. Tipo, hoje em dia nem tem tantas pessoas usando o Twitter. Você ainda usa? Eu uso. Eu uso mais pra dar aquela batida de olho, olhada e tal. Mas eu tenho uma equipe que... Pra cuidar de todos, né? Tipo, o TikTok é... Caraca, é difícil. É muita coisa, né? Pra pensar. Aí tem o Facebook, aí tem o Instagram. Aí você posta a mesma coisa de um e no outro derruba. Então você tem que... Não, vamos fazer um... Mudar pelo menos um frame aqui. Aí agora não, não põe... Não indica nada. Não põe no seu Stories o seu Reels, porque aí você tá convidando as pessoas a sair do seu Stories. Gente, é muita coisa, né? Então tem que ser conteúdo diretamente pro Instagram. E não pode colocar o logo ali do TikTok, né? Porque senão banha. É tanto detalhe pra nos ferrar, né? Nossa, gente, é difícil. Inclusive, já puxando esse engane, você falou, né? Ah, viralizava por e-mail e tal. Era outra época. Como é que é hoje, assim, com isso? Você acha que a internet te ajudou a mostrar teu trabalho? Ou, de certa forma, é difícil ainda se encaixar? Ajudou, ajudou muito. Eu soube navegar bem e eu peguei a onda legal. Tipo, no Instagram tem uns 5 milhões. Então, eu tô bem, assim, sabe? Eu gosto do baile que eu tô fazendo. E eu gosto da volta, da reação. Eu acho que a gente pegou uma veia legal. Você tem que prestar atenção, né? Ver o que o seu seguidor quer. O que ele quer da risada. Então, não adianta eu ficar lá mandando mensagens. Motivacionais. Motivacionais. Tanto que você aparece muito, mas sempre com personagens, né? Quando você aparece... E você já deixa tudo gravadinho, assim, antes e vai subindo? Ou você entra no personagem todos os dias, grava? Como que é? Não, a gente pega um dia. Vou pra chácara de um não sei quem. Ah, então vamos levar um musta. Aí eu falo pro Gui. Vai na mala contigo. Gui, vou ter um momento lá pra curtir. Ele escreve seis, oito ideias. Daí eu fico gravando. Eu pego três, quatro horas gravando. Aí um dia eu vou pra praia. Ah, grava. Aí um dia a gente pega o Jackson 5 e tal. Pego um dia e gravo bastante. O legal é que... E também a gente pega muito coisa de show, né? Eu pego na quinta-feira. Ah, nesse dia vamos gravar o show. Aí eu tenho piadas que eu sei que são do formato já que eu vou jogar nas redes sociais. O formato certinho ali pra postar, né? Você já pensa ali no... Tem aquele time, aquele punch de dez segundos, bo, 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 bo. Que é compartilhável. É, isso que eu ia falar de compartilhar. Porque acho que o lado do humor é muito mais fácil ali, né? Porque você mandar ali a setinha pra alguém... Eu, por exemplo, faço isso com os meus amigos. Eu sempre mando memes, sempre mando algumas brincadeirinhas. Eu não mando coisa séria, assim. É mais isso, né? É mais divertido. É, que causa identificação, né? O humor é isso, né? Na verdade. Exato. A gente tem que estar antenado também pra brincar com tudo que tá acontecendo naquele momento, né? O seu texto, então, ficar... Variando sempre. Com os personagens. Mais ou menos, do show, tem pouca coisa. Ele vai se atualizando, mas vai melhorando. Algumas piadas vão melhorando a forma, o jeito, tipo, ah, deixa eu inverter aqui. Aí eu experimento e, bum, dá mais resultado. É muito louco, é uma alquimia, assim, né? O timing. E o que você vê, assim, sobre... Tipo, o que você sente quando você vê essa galera nova, cara, fazendo muito stand-up? Tá vindo com tudo, assim, né? Já veio, na verdade. Mas tem muita gente agora, né? Antes não era assim, eram pouquíssimos. É, eu acho muito legal. Eu acho que quanto mais, significa que o movimento cresceu. E a galera gosta de consumir. É bom mesmo. Lava a alma. Eu vejo as pessoas depois do show, aquelas tias, assim, que não tinham a menor ideia que ia encontrar e, em 20 minutos de show, ela já tá baixa, assim. Ela agachou na cadeia. Muda o dia da pessoa. É, já tá com outra cor, a cara. Ela vem, ai, tô com dor de cabeça, tô com dor na cara, minha barriga. Nem entendeu que riu tanto, né? Exato. Só foi indo. Quanto não faz bem isso na pessoa, né? Quanto que mexe, né, dentro da energia, da vibração daquele ser humaninho. Ai, meu Deus, o ser humaninho, eu amo. Você tem um ser humaninho, o céu? Tenho. Tenho. Como chama? Tenho a Maia. O maninho? A Maia. Chama o caixão de humaninho, né? A Maia? Ai, bonitinho. A Maia, putz, é. Ela é, tipo, a irmã das minhas filhas. A minha filha é peludinha. Ah, pô. Fica lá e cá. Entendi. Sabe o que eu ia te perguntar? Em relação ao que você falou, que muda a vida das pessoas. Você deve receber muitas mensagens no Instagram, enfim. Ou até quando você é parado na rua, de pessoas falando, meu, obrigado por você ser quem você é, por você me fazer rir. Você me tirou da depressão, você me tirou de crise, de ansiedade, enfim. Eu te pergunto isso porque eu recebo muito também essas mensagens. Olha que eu nem sou do lado humor, assim, né? Eu tenho um negocinho a menos aqui, mas eu não tô muito ligada ali no humor. Mas eu recebo muito isso e acredito que você também receba, né? Como que é pra você? Sim, é uma missão nossa, né? Poder direcionar algumas coisas legais. E, cara, uma vez uma mulher falou, não queria ter vindo. Minha mulher, minha filha me obrigou a vir. Faz dois anos que eu não dou risada, faz dois anos que eu não... Que o meu marido morreu, faz dois anos que... E hoje você trouxe de volta a risada pra mim, pro meu corpo. Tô toda dolorida, tô com dor de cabeça. Essa mulher começou a chorar, me abraçou. Falou, você trouxe, você me trouxe de volta à vida, assim. Comecei a chorar com ela, falei, cara, esse dia foi pra ela. É isso, né? Cara, e aí reforça mais ainda aquele propósito tão bonito, né? Que é fazer humor, fazer comédia, fazer as outras pessoas felizes também, né? Olha, parabéns. Sim, ai, obrigado. Parabéns. É muito legal. Eu sei que é uma missão mesmo. Exato. E às vezes a gente nem tem essa pretensão, né? Tipo, ah, vou fazer um show porque podem ter pessoas tristes que vão... Não, é natural, né? Isso que é o mais bonito, assim. Porque, sei lá, às vezes a gente tá fazendo um projeto que a gente nem imagina que vai impactar dessa maneira, né? A gente tá fazendo porque a gente ama fazer aquilo, que é a nossa vocação e tal. Mas quando a gente ouve esse tipo de coisa, é tipo, caraca, é muito além do que eu imagino. Como chega nas pessoas, né? Sim, e aí tem um retorno, né? É. Imediato ali, né? Você olha e já... Uma vez a gente tava apresentando a peça, eu tava com Depois das 11 ainda. E a gente sempre recebe muito presente e tal, né? Depois da peça. E veio uma menina e entregou uma caixa, assim. E ela... É meio pesado falar isso, mas como é tão forte, assim, né? Ela entregou pra gente, tipo, as paradas que ela se machucava, sabe? E falou assim, ah, depois eu conheci vocês, eu nunca mais usei isso. Caraca! Então, aquilo pra gente, de certa forma, foi muito forte, né? Impacta. Mas, ao mesmo tempo, tem ali uma beleza de... Cara, eu consegui, de alguma forma, né? A gente, com a peça... Mudar a vida. Mudar um pensamento, mudar uma história, né? Mudar aquela fase tão difícil daquela pessoa. Cara, é lindo demais, só tô toda arrepiada aqui. Eu acho muito foda esse trabalho. Ah, puta. E por isso que tem que ser valorizado mesmo a arte, né, cara? Putz, imagina na pandemia se não tivesse arte, se não tivesse filmes, se não tivesse séries, se não tivesse... Quantas pessoas iam ter ficado louca, né? O que você fez na pandemia? Porque tinha parado todas, né, shows, enfim, stand-up. Você trouxe esse lado pro humor? Fazer a live? Fazer a live. Comecei a fazer live. Fazer eventos... Online? Online. Fazer de casa. Caracterizado? Fazia, muitas vezes, caracterizado. Aí, meu, as pessoas pareciam cara-cara, assim. As carinhas das pessoas. Ah, tá, sei. Antes, não era a plateia, né? Era só as carinhas ali na... Era só as carinhas, exatamente. Ah, que bom, que demais. Que deu pra, né, trabalhar também com isso. Porque muita coisa mudou, né? É, então. E o que você acha, assim, de como tá o cenário do teatro brasileiro hoje? Teatro mesmo. Esse ritual das pessoas irem ao teatro, sabe? Eu vejo as pessoas voltando. Eu vejo a galera do cinema também esperando essa volta real mesmo, como era. Porque ainda não tá... Não rolou tanto a volta ao cinema. Mas a volta ao teatro tá rolando, sim. Veio bem. Tô achando a galera bem, assim... Pelo amor de Deus, vamos ter coisa. Te dá uma... Vejo as pessoas fazendo... Montando espetáculos. Montando... Voltando a... A lei é muito importante, né? Pra... Pros teatros, pros grupos. Porque eu vejo, assim, eu faço solo. Eu não uso lei. Porque eu consigo ganhar meu dinheiro da bilheteria. Mas, cara, quem faz uma peça com mais de cinco atores, com cenário, não tem condição de viver da bilheteria. Não tem a menor chance. Então, se não tiver uma ajuda, um incentivo, não rola. Não rola. O que seria a lei? Desculpa essa pergunta bem leiga. Ah, lei Rouanet, essa lei de incentivo onde alguma empresa consegue ajudar, tirando do imposto e tal. Ah, é. E bancos custos, né? De tudo. E isso é porra. Exato. Isso é super importante. Pros artistas terem uma base, terem como produzir uma peça, levantar... É, porque, tipo, artista independente é complicado, cara. É correria e luta. Você tá vendo na pele também, né? Pô, quase tá ganhando. Quase a peça. É, exato. E, pô, eu tinha uma pergunta tão legal pra ti agora. A gente tava falando... Ah, lembrei. Só pra continuar nesse assunto. Eu queria saber, assim, se tu tem alguma certa insegurança, já que tu fica em cartaz, né? Assim, sei lá, duas vezes por semana? Como é que é? Uma vez por semana? Hoje? Eu fico todas as quintas-feiras no Shopping Eldorado. Te dá uma certa insegurança, assim, tipo... Será? Porque o teatro me dá isso, assim. A gente fez devagarinho essa... a ida pro teatro. Primeiro comecei no Clube dos Barbixas, ali na Augusta. E é pra 260, 270 pessoas ali. E aí não dá tanto medo, né? A gente começou a encher, a estar sempre cheio já um mês antes, tal, tal, tal. E falou, hum... Já dá pra crescer aqui, hein? Se ele fica aqui, pô, a gente pode mudar pra... Ah, boa. E a gente foi pra lá e foi gradativo. Mas hoje em dia tá rolando legal. Ai, que bom, bom. Tá cheio toda a quinta, graças a Deus. Puta, tá massa. Vão ao teatro, cara. Vão ao teatro. Vão ao teatro. Vestigiem os artistas brasileiros, por favor. Sim, sim. Que horas você começa, na quinta? Oito. Oito horas? Gente, eu quero ir. Ou nove? Oito. E dá tempo, gente? Ah, não dá. Um dia, quando, sei lá, não tiver, a gente vai... Se alguém faltar... Ah, vão sim. Venham. A gente já está se convidando. Lógico, lógico. Eu tô fazendo dois personagens. Eu vou também. A gente quase não consegue ver um ou outro, né? Porque a gente tá sempre fazendo a nossa. Verdade. Mas... Domingo é no domingo. Tá, vou vai. Eu vou. Ah, mais fácil, pô. Boa. Esse domingo eu não consigo. Tá em Foz do Sul. Não, é dia 28. Tá. Também não consigo. Eu vou te passando as infos. Eu vou te passando as infos. Poxa, vou... Prestigir a artista brasileira. Eu vou, eu vou. Eu falei pra você. A gente... Eu acho que a gente tá num assunto que a gente vai e volta, vai e volta, né? A gente parou... Quando você... O Serginho te convidou... Sim. Pra ir pra Globo no programa dele, na Altas Horas. E o Serginho foi de outro mestre, um padrinho pra mim. Um mestre que aparece, assim, sabe? Pra direcionar. Porque ele abriu um espaço na Globo, aberta, no sábado à noite, pra eu fazer meus personagens. Pô, demais. Pô, fala sério, né? Na melhor emissora do país. Fala, caraca. Então, Serginho tá no meu coração, assim. É, pô, o Altas Horas funciona há quanto tempo, né? E uma qualidade de programa, né? Leva só artistas, feras, músicos. Ele mistura bem música. Ele anda pela música, né? Então, foi muito legal. Foram seis anos ali. Seis anos? Caramba. Uau! Seis anos de Serginho Gros. E aí, você misturava, cada semana era um? Você se... Era uma loucura também. Porque, assim, você... É uma coisa diferente, Serginho. Você ia com um personagem, dependendo de quem iria no programa ou não? Sim. Ah, tá. Tipo, Cauê, Raymond. Já fui de Mary, já fui de... De Musta, tal. E sempre brincando um com o outro. Ou vendo o resumo do programa. O resumo do programa era legal fazer. Só que a gente tinha que ficar assistindo o programa... E pensar rápido ali, né? E pensar rápido. No final, chama o Luque. Vem, entra. Eu tinha que entrar e fazer uns dez minutos ali, cinco minutos. Eu ia perguntar isso. Quanto tempo que você ficava ao vivo? Não é ao vivo, né? Mas no ar ali. Porque TV é muito... É outro time. Sim. O teatro, você tem piadas em silêncio. Que você faz só com, tipo... Na TV, não. Na TV, o cara já muda. Você deu uma travada. Já, tipo, falhou aqui. Tem 300 outras opções. E o dedinho tá coçando pra clicar no... É, não tem paciência, né? Tipo, já quero saber. Já quero vir. Já quero... É, outro time, né? É, gente. É, total. Tá, e aí depois você ficou seis anos, enquanto isso também fazendo stand-up, tudo em paralelo. Fazendo shows, fazendo shows. Aí minhas filhas nasceram, eu comecei a fazer show só, final de semana assim, final de semana não. Ah, tá. Não tenho essa pretensão de ganhar rios de dinheiro. Não, eu quero viver bem. Quero viver bem. Tá certo. Só preciso manter a minha vida atual, tá bom? Tá certo. Então, eu peguei, diminuí. Tipo, não, vou fazer show final de semana assim, final de semana não. Pra curtir minhas filhas, curtir a vida também, né? Tá. E quando entrou pra você, né, na sua carreira de ser dublador e também fazer filme, peça, como que foi isso? Ah... Qual o momento da vida? Eu, antes do CQCL, quando eu tava na Terça Insana e tal, eu, ao mesmo tempo... Não, depois da Terça Insana, eu fiz a Fátima Toledo. Fiz o método, dois anos de Fátima Toledo e tal, porque eu queria mesmo me adentrar na dramaturgia, fazer filme, fazer coisa séria mesmo. Então, eu me especializei também como ator. Ah, entendi. Então, eu não fiquei só fazendo humor. Nossa, e falaram que a Mika Rocha veio aqui, ela fez, né, Fátima Toledo, ela falou que é um negócio doido. É uma experiência. Meu pai, é muito intenso, né? É, tipo, e o método dela faz você usar a sua emoção real, emprestar a sua emoção real pra personagem. Gente. Então, ela vai acessar coisas aí de você pra ti, que vai te trazer a emoção que ela quer. Tipo uma psicóloga ali também, no meio, né, junto. É. Que pega ali do, sabe? Aí vai de você, você tem a manha de acessar algum trauma seu. Só pra você emprestar a sua emoção ali pro personagem, ou isso vai te fuder 3 dias e... Só tentando pra saber, né? Entendeu? Exato. Então, eu, graças a Deus, não tive nenhum trauma na minha vida onde eu não pudesse acessar ali e tal. Então, pra mim, eu gosto do método dela de poder emprestar a minha emoção. Tipo, eu empresto a emoção real. Porque quando a gente tá na... É igual foto também. Foto, você vai... Faz uma foto sorrindo. Vai sair uma foto. Agora, o cara fala assim, ó. Pô, desculpa, dei um peido aqui. Já, já eu tiro a foto. Aí, estira a foto. É outra coisa. A foto é natural. É outra risada. Então, a gente tem que ocupar a nossa mente com algo real pra que a câmera capte. É muito... Então, por exemplo, se você tá numa discussão com alguém, cara, lembra de uma discussão que você teve com alguém muito bravo, não sei o quê. Aí vai vir aquela emoção, a ação. Aí você... Aí a câmera vai acreditar em você. A magia vem, né? Que demais. Agora você fica assim, ó. Vou fazer assim. É. Vou fazer assim. Dá pra perceber que é fake ali, né? Não tem a emoção, né? É muito técnico também. Às vezes, não vai, né? A lente capta, mano. Mas era dois anos de curso ou você estendeu? Dois anos. Dois anos? Caraca, gente. Um ano de autoconhecimento e o segundo ano, dramaturgia mesmo. As cenas, cenas e tal. E aí foram surgindo convites, né? A voz, é porque eu sempre gostei de fazer voz, de dublar, tal, tal, tal. Então, eu dublei Toy Story. Sim! Que tudo. Acreditei. Quem que era o meu? O Patinho? Eu era o Patinho. Exato. E vai ter o próximo, vai ter um cinco agora. Ah, é? Tu vai estar, né? Vou. Já me escalaram. Que massa! E como que é dublar? Ainda mais um desenho, porque não tem a movimentação ali da boca, né? É meio... Como que é isso? A gente tem que... É muito legal, mas não é fácil. É difícil. Você tem que primeiro assistir com a voz real. Depois ele assiste mudo. Aí depois vem de novo. Aí você tem a sua chance. E a dublagem brasileira é uma das melhores. E a gente tem que fazer exatamente parecer mesmo quando o desenho mexe a boquinha. Só que ele mexe no inglês, né? Sim, sim, sim. Então, às vezes dá certo, às vezes não. E aí você fica livre pra colocar ali o que você acha que vai encaixar melhor no que ele fala ou não. Não. Tem uma diretora. Tem uma diretora que dirige toda a dublagem. E dependendo pra onde, é super rígida, super chato, super não sei o quê. Caraca. E quanto tempo, assim, leva pra dublar um personagem? Às vezes uns três dias, assim, mais ou menos. Caraca, então é... É, bastante. Mas é também que você não pode ficar mais do que quatro horas, parece, diárias. Ah, é? Tem um... A voz vai com um Deus, né? Você tem um timer. Que demais. Bom, então você dublou alguns personagens e também sendo ator, né? Estrelou o filme, enfim. Sim, fiz um filme legal com a Luana Piovani, com a Damasco Filmes, fiz com o Matheus Solano. Fiz umas participações legais. Ai, que demais. Umas mais pesadas, uma só... Ah, a gente vai indo, né? Vai indo. Tá experimentando. Agora eu fiz um filme com o Rabin, chama Minha Vida é uma Piada, que é sobre stand-up. Tá muito legal. Eu roubo uma piada dele e fico milionário, com a piada dele ele fica puto, ele começa a ficar louco. Mas já saiu ou não? Não, não saiu ainda. Vai ser em qual streamer, já sabe? Não sei. Não sei. É do Miguel, a direção. E é da... É da... Da Ruby Filmes. Ai, que demais. Muito legal, né? Tô ansiosa já pra ver. E que mais de... Que mais... Aí vamos seguindo, né? Aham, vamos pegando a linha do tempo. Aí, menina, de repente o Miguel Falabella, eu conheci ele no Sérgio Grosso. O Sérgio Grosso foi muito massa, eu conheci muita gente legal. Te abriu várias portas. E o Miguel se ligou que eu era da comédia, que eu era do palco, ele gostou e me convidou a fazer os produtores. Cara, só gente... Só gente boa, né? Que chamou, né? Imagina, Miguel. Que isso, mano. É Serginha, Miguel, Falabella. Queria te fazer um convite. Gente, eu não aguento. Eu não aguento. Pô, você é dos nossos, pô. Dá pra fazer um... Porra, quer fazer um... Não sei o quê. Falei, cara, como assim? Aí fui aprender a cantar, né? Nossa, foram quatro meses de aula diária. Depois ainda... Aí aprendi a música, aí aprendi coreografia, aí... Foi muito legal. Foi muito bom. Aprendi a cantar. Gente, musical, então, você fez? Fiz um musical. Os produtores. Uau. Eu, o Miguel Falabella e a Dani Vinitz. Era o trio. Que demais. Que demais. Nossa, deve ter sido insano. Insano. Isso foi depois... Quinta, sexta, sábado, domingo, duas no sábado, duas no domingo. É outra coisa, assim, ó. Tem que fazer o que o chororó faz. Companheiro, acaba o show, companheiro. Vai dormir. Toma uma sopinha e descansa. Vai dormir, companheiro. Aí sua voz vai estar sempre boa. E eu fazia isso. Cara, não saia na balada, mas assim, não dá certo. Não dá. Ainda mais total, né? Ainda mais musical, né? Que a voz tem que estar ali, ó. Impecável. Eu sou ariano, perfeccionista. Você é ariano. Quero fazer certinho as coisas. Quero fazer perfeito. Aí eu mergulho de cabeça. Faço tudo certinho mesmo. É 880. Ou não faz ou faz bem feito. Ou quero ser o melhor. Cara, é muito legal ver que na tua história, tipo, pelas oportunidades que tu teve, assim, tu acaba que hoje em dia tu é um artista que sabe fazer um pouco de tudo, né? Exato. Realmente, assim. Com todas as artes, tu tem conhecimento daquilo. Que massa. Ah, a gente tem sempre que se... Se jogar, né? Se jogar. Mesmo não sabendo, né? Você fica no conforto. É. Ah, sim. E aí, como que você vai catapultar, subir um degrau, evoluir? De que forma? Porque você... Experimentando coisa nova. É, eu acho que, assim como tu falou agora, que é bem perfeccionista, se cobre e tal, acho que o artista também tem disso, né? De querer fazer tudo muito bem e tal. E, às vezes, não... Tem medo de se entregar pra alguma coisa que não domina, né? Mas aí é que tá a graça, né? Exato. Você faz, aprende, e aí, sim, você consegue levar pra vida, assim, tendo conhecimento ou dominando aquilo. O palhaço traz isso. O palhaço, ele... Você usa o seu defeito como arma. Então, você fica invencível. Porque se o seu defeito... Ninguém mais pode zoar. Você usa como arma, o pessoal vai fazer o quê? Pra te derrubar. Não tem. Não tem. Então, isso é muito bom pras pessoas. Todas as pessoas deviam fazer isso. Pra tirar um pouco o ego. O ego estraga tanto as pessoas, a sociedade, no geral. As pessoas fazem tanta bosta por causa do ego. E o palhaço tira isso um pouco. Fala, calma. Você não precisa ser esse monumento. Ele tira do pedestal, assim, né? Ninguém é isso. Maravilhoso. Ele tem um chinelo na pessoa. Inclusive, tu usa o humor como essa ferramenta, assim? De esconder os teus lados obscuros, teus podres nas tuas piadas? Eu uso o humor. Eu usei a minha vida inteira o humor pra me ajudar na minha timidez. Agora, podres, eu nunca tive muito assim. Eu não tenho podres. Eu não tenho podres. Eu sempre fui muito bonzinho. Eu sempre quis muito acertar. Eu sempre... É, mas sempre tem aquela coisa... Até as professoras gostavam de mim. Aqueles momentos chatos que viram piada, sabe? Momentos que na hora foram tristes, depois fica engraçado. Esse é o bom do humor também, né? Isso acontece, isso acontece. Eu quase apanhei uma vez, porque no jogo... No jogo de futebol? É, bateu na mão do cara e eu... Dei risada. Ah, pera! Comecei a rir os caras. Por que você tá rindo, mano? É sério o jogo. Mas pra mim não é sério. É... Pô, eu tomo 22 caras correndo atrás de uma bola. É sério? Pô, não é sério. É diversão, pô. É pra dar risada, pra suar, não é pra... Você leva a vida assim, né? Você no pessoal, pessoa física, você também é assim, né? Não é só o seu trabalho. Sim, eu sou um cara bem humorado. Dá pra ver, dá pra sentir, tipo, a vibe toda, sabe? Eu acho que tem que ser assim. Porque tudo que você faz todo dia, você vai ficar bom naquilo. Você vai ficar reclamão? Você vai ficar muito bom. Você vai conseguir reclamar de qualquer coisa. Que nem aquele meme, né, que tem, tipo... Oi, eu sou a Bruna, tô um dia sem reclamar. Oi, eu sou a Bruna, tô um dia sem reclamar. Você fica nesse looping. Porque você fica reclamando todo dia, toda hora de muita coisa, né? Então, mano, é muito bom quando... Às vezes no trânsito alguém me fecha e tal, que eu abaixo o vidro da pessoa e já vem assim, ó... Por que foi você? Eu falo assim, senhor, amigão, tá tudo bem, velho. Fica de boa. Só não me assusta tanto. Vai na fé, irmão, pode ir. Aí o cara... Aí já quebra. É, desmonta a pessoa, né? Aí quando você tem esse cara, ele vai ser legal pro próximo. Ou vai sair, tipo, falando... Caraca, pô, eu xinguei, fiz tudo isso e ele foi tão querido comigo. Você também pode mudar o lado... Você desmonta a pessoa fácil. Desmonta, eu adoro isso. Exatamente, exatamente. E você tem algum personagem ainda que tá sendo escrito, assim, que você pretende lançar? Ou esses sete já estão suficientes? Tô sempre criando personagem novo. A gente fez agora um véio, que é o Didio. Que ele é tipo esse... Chama marido de aluguel. Sabe esses caras que faz tudo? Que vai em casa consertar, tal. Mas eu tô criando esse cara mais ou menos por aí. Ai, que legal! E me diz uma coisa, tu é um cara observador pra criar esses personagens? Muito, muito, muito. Eu observo todo mundo em minha volta. Tu anota na hora, assim, coisas ou fica só... Anoto. Anoto. Às vezes eu mando referência, assim, pro Gui. Falo, Gui, olha isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, não sei o que. Ele fala, vamos, pá. Aí a gente vai e desenvolve. Por acaso, esse marido de aluguel, você teve que contratar algum serviço pra pegar ou não? Ou você já sabe como funciona ali? Porque você poderia contratar um serviço só pra eu ver que lado que... Sabe? Como que eles atendem. Mas eu tive a ideia de vendo amigas conversando. Conversando com amigas que fazem... Que pegam esse marido de aluguel, tal. O senhor vai lá arrumar as coisas na casa, tal. Cara, particularmente essas coisas do dia a dia tão simples. É pra mim o que tem mais graça. Sabe? Essas coisas do cotidiano. Falar, ah, eu também passei por isso. Eu também. É muito maravilhoso conseguir pegar os detalhes, assim, do dia a dia, do cotidiano. Coisas muito simples e transformar em piada, em arte. Isso é... Cara, é só pra gênios mesmo. Que nem você. E viraliza. Ah, brinco. Muito obrigado. E viraliza. A galera fala, pô, aconteceu comigo. Todo mundo já passou por aquilo, né? Exato. E dentre esses personagens, você tem algum, assim, que é o seu xodol, o seu preferido, que você ama fazer? É difícil. É igual filho, né? Igual filho. Como é que eu vou escolher? Mas o Jackson 5, ele... Ele é muito forte, ele é muito legal. No show, esse show de quinta-feira que eu tô fazendo agora, eles são de dois personagens. É do Jackson 5, faz 40 minutos. E o Mustafari faz outros 40 minutos. Chama Dilatados. É um show só pros dois. E, cara, assim, o Jackson 5 tá muito forte. Eu agora vou fazer um projeto... Não pode contar. Ah, não vai dar spoiler? Como assim? Começou? Tá, vai ter um projeto só. Cara, tem um projeto que eu vou gravar agora no meio do ano muito foda. Dos mais legais que se eu contasse, vocês não iam acreditar. Ah, mas vai contar no office e a gente não conta pra ninguém. Não posso, eu assinei que eu não posso ainda. Ah, não, daí é um problemaço. A multa deve ser alta, então fica, ó... Já pensou, né? Isso, o que que aí você faz? É coisa de palhaço. Palhacito. Ah, de palhaço. Minha alma invisível. Nossa, não consigo fazer isso. Então, você não... Pô, cara, eu amo palhaço, sério. Você não pode dar um nominho assim, tipo, de qual que é o seu preferido. Tem esses dois... Cara, o Mustafari também... Não, não, tô falando dos personagens preferidos dele. Cara, o Mustafari é muito legal. O Mustafari é muito legal também. É bom demais. Eu vejo, assim, meus personagens são extensões minhas, assim. Acho que é um desenvolvimento de uma parte minha. É um alter ego, assim? Deve ser. Ou múltiplas personalidades, eu não sei. Porque o legal... É que eu não tenho um texto. Eu tenho um texto decorado de cada um, mas eu consigo... Quando eu me caracterizo, eu meio que começo a pensar do jeito dele. Ah, que demais. Esse que é legal. Então, dá pra trocar ideia, assim. Eles fazem publi? Os seus personagens? Fazem. Sério? Fazem. Eu pego altas campanhas legais. Que demais, gente. Acabei de fazer uma da Mary Help, com a Mary Help agora. Não pode falar... Essa multa vai vir pra nós, tá? Não, não. Essa multa vai vir pra nós. Vamos dividir essa multa. Olha que demais que eles fazem publi. Deve ser demais, né? Entrar no personagem ali e divulgar um produto. E tem a ver com o personagem, né? Sim. O Ed Nerd, por exemplo, eu criei pra uma marca, um banco. E fiz uma campanha. E a campanha ganhou prêmio. Leão de ouro, não sei o quê. Porque ela viralizou no Facebook como se fosse um vídeo de comédia. E era um vídeo institucional. Institucional, não. Era de uma... Do banco. É institucional? É institucional. Pode falar, sim. Bem comercialzão, assim. Exato. Esse show que você tá fazendo são os dois, então. Quanto tempo você leva pra... Descaracterizar de um e se caracterizar de outro? É assim que fala? Sim. 30 segundos. Oh! Nem, Ferrano. Juro. Não. Juro. Na correria da coxia ou ali no palco mesmo? Na coxia. Que isso? Eu saio, uma música terminando, uma música começando. Rola um áudio e eu já entro. Galera, nem sente falta, então. Galera, não percebe. Pô, fui fazer xixi e achei que ele ia demorar. Vai achar que tem, né? Tipo, uns 3, 5 minutinhos aqui. É, mas não, eu troco muito rápido. Porque eu acho que eu tenho que... Eu capricho nisso. Acho que são nos detalhes onde a gente consegue grandes diferenças. E esse detalhe é muito especial. A galera fala, porra, como ele fez isso? Cara, eu tive um show que era o Labutaria, que eram cinco personagens. E o formato era o Silas e depois do Silas vinha o Jackson 5. E eu usei um truque de dublê. Uma coisa simples, que era um blackout rápido. E eu tava de Silas no palco. Só que aí eu saía rápido e entrava um dublê de Silas. E aí ele ficava ali mais três minutinhos, quatro minutinhos. Dublando a minha voz. Com a luz contra, assim. E aí eu falava, obrigado, galera. Valeu. Fui. E quando eu saía pra Cuxia, eu entrava de Jackson 5 lá da plateia. Meu. Vinha andando. Caraca. Galera olhava, ah, como assim? Ah, a galera ficava louca. E é simples. É um truque. Muito bom. Dá um blackout, troca a pessoa. E esse dublê era o meu pai. Maravilhoso. É melhor essa história. Então o meu pai, depois dos 60 anos, se apresentou nos teatros do Brasil inteiro. Que demais. Olha a oportunidade que ele teve. Nem precisou pagar o trator. Tem, é, porque ele tem meio o corpo parecido com o meu, assim, ele é um pouco menor, só que quando eu não coloco os dois juntos, você não vê a diferença. Botar um saltinho nele e tal, um black power, não sei o quê. Gente, é demais. Que massa. E é meu pai, cara. Provavelmente é uma das partes que as pessoas saem falando. É. Como é que ele fez isso? Que massa. Qual o momento que eu perdi, né? Eu pisquei longo e não vi isso. Exato. Cara, esses detalhes realmente são foda. São, são, são. E você falou de... Deixa a tua peça única, assim, né? Exato. Exato. A galera vê um trabalho do artista em cima da obra, sabe? Sim. Ver que o artista acaba... Pensado em cada coisinha, né? Exatamente. E você disse que você vai dublando. Já tem uma voz sua pronta? Ou você, tipo, enquanto tá trocando, você já tá falando sua voz e sai? Não, nesse caso tinha uma voz já gravada. Entendi. Que soltava e meu pai decorava. Ele fazia certinho. Ah, que demais. Que massa. Que incrível. Que incrível. Hoje você tá em cartaz com... Com o Dilatados. Dilatados. Exato. E no meio do ano vai ter um novo projeto, que vai ser no Rio de Janeiro? Eu tenho um de sete personagens, que é esse grandão, que eu vou fazer no Rio de Janeiro. No dia... Sabe o dia lá no Rio? Dia 25? Dia 7 de julho. 7 de julho você vai estrear no Rio de Janeiro. Fazer no Rio de Janeiro. Que é esse grandão, né? Essa peça é grandona. É. Sete personagens. Exato. Uau. Sabe onde é? Eu vou... Já anuncia aqui. Vamos aproveitar esse momento. Por favor. Já faz a publi, já peça pra comprar os ingressos. Já deve estar à venda, né? Ainda não. Ainda não. Então, quando tiver, a gente tem que comprar na hora. Vai esgotar esse negócio aí. Vai ser no... Meu Deus, não pode deixar esses furos... Não, corta. A gente nem tá ao vivo. Relaxa. Qualestage? É no Qualestage? Primeiro... Dia 1º de julho. Cai num sábado. 1º de julho. Aí é maravilhoso. Local no Qualestage. Qualestage. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, às 21 horas. E esse show já está... Já fica de porra. Já está pronto? Ou você ainda tá trabalhando nele? Na Barra da Tijuca. Esse show eu já fiz ele algumas vezes. Ah, com sete personagens? Sim. Eu faço ele a casa três meses. Eu fiz no Tóquio Marina, aqui em São Paulo. Porque eu faço já pra... É uma casa maior, tem mais de duas mil pessoas. Porque é um show que eu tenho nove profissionais. Eu gasto mais, entendeu? Por isso que é onde a gente fala nessa conta aí. Se eu pegar uma plateia de 500, 700 pessoas, eu não ganho nada. Eu consigo pagar todo mundo e não sobra nada pra mim. Então, é isso que é a importância de a gente ter apoio. Sim. Nas peças, entendeu? Porque imagina se eu sozinho, com sete personagens, eu não consigo ganhar nada com uma bilheteria de 500 pessoas. E é gente pra caralho, 500 pessoas, 700 pessoas. Então, puta, é puxado, viu, cara? A vida do artista não tá fácil, não. Então, são duas mil pessoas ali que você pretende colocar. Sim. Pessoal, vamos lá, hein. Não, vai esgotar, mano. Você vai ter que abrir uma... Que delícia, cara. É legal, né? E aquele frio na barriga. Você fica na coxia. Ah, você ainda tem? Porra, você saia de gripe, você saia de tudo. Você tá ali atrás. E aí eu gosto de dar umaquelas piadinhas. Aí vem a galera enchendo. E a gente vai... Ah, caralho. No começo parece aniversário. Você não sabe se vai vir as pessoas. Aí eu tenho isso. Sabe quando você marca no bar? Aí você chega antes. Ninguém. Aquela mesa comprida. Todo mundo te olhando feio. Você fala, caralho, o pessoal não vai chegar nunca. É emoção do teatro, cara. Nossa, eu dei. Maravilhoso. E depois... Depois, meu, você fica... Eu vou dormir três da manhã. Energia, aquele negócio. É, parece que você pulou de paraquedas pelado. E tem uma preparação pra isso ou não? O que você faz antes? Eu faço aquecimento de voz, que eu aprendi nos produtores. Eu faço até hoje. Tipo aquele... Aí já mexe tudo aqui pra soltar. Tudo. Fico fazendo tudo. Gente, demais. Faz do lado de cima até embaixo. E de tudo que você já fez e faz, teatro é o que mais brilha teus olhos? É o que você se vê fazendo até... Sim, sim. O fim da vida. E cinema também. Gosto muito do cinema. Acho que o cinema é uma coisa pra artista, pra nós atores, que é meio... Caralho. É o ápice, né? A gente tem um pouco esse negócio de... Caralho, imagina você... Porque o cinema te eterniza na estante... Aham. Na biblioteca do cinema, pô. O teatro é ali, né? Você sempre vai poder ver. Você sempre vai conseguir ver um filme antigo, novo. Tá ali. Só que o teatro tem aquela troca com a plateia. A plateia é uma criança de quatro anos, na sinceridade, na inocência. Achou graça, riu. Não achou graça, ficou quieto. Tá ali. Tá no escurinho, não tá devendo nada pra ninguém. Achou tão engraçado, aplaude. De tão engraçado. Então, a resposta é muito real, né? E geralmente, assim, o mood da peça é a plateia que dá, né? É muito diferente, assim, né? Cada apresentação é única, né? É única. Tem a plateia que ri de uma piada, tem outra que não. Sim. Tem outra, né? É muito louca a energia. Sim, nunca é a mesma combinação de pessoa, né? E essa é a graça também, né? É, o desafio de você ganhar aquela galera aquela noite. E vem cá, você já... Você é, né? E foi, enfim... Uma referência pra várias pessoas do humor. E hoje, quem que é essa pessoa pra você? De que você ri? De quem? Que humor? Nossa, eu dou muita risada. Boa pergunta, Thalya. Cara, tem uns moleques muito bons, assim. Tem uns meninos muito bons que eu dou risada. Aquela galerinha dos quatro amigos é muito boa. Eu gosto muito do Vitor Sarro. Ai, eu adoro. É que o Vitor Sarro, ele não tem muito... Filtro. O filtro, é. Então, ele se fode na TV. E é muita piada de quinta série, né? Tipo, é muito o que eu amo. É, mas é boa pra caralho. É boa. O stand-up dele é um dos melhores. O Mal Melheres, eu racho o bico, ele é genial. O Mal é do tipo gênio. A Tata Werneck, pra mim, é a gênia do humor. A mulher mais fera, pra mim, é ela. Ai, também. A Tata Werneck é genial. A Dine é genial. Inteligência mesmo. Gênio. O Stabrit, acho muito bom também. Foda. Acho muito incrível. O Paulo Gustavo era uma coisa que, caraca, até agora eu não entendi. Acho que a perda... Fiquei mais triste com ele do que com meu tio. É, babado, né? Então, acho que tem essa galera aí. O Albany, acho muito bom também. Gosto bastante. Cara, acho que mais essa galera... Acho que eu falei... O... Quem mais? Acho que é isso. Eu amo Rafa Portugal. Ah, provavelmente tem mais gente, mas... Sim, e tem atores também. Tem times de comédia muito bom. Luiz Miranda, o Matheus Solano, uns caras férias. Putz, eu fiz a escolinha, participei da escolinha do professor Raimundo. Imagina que coisa mais... Sim. Delícia, tá no meio de Evandro Mesquita. O Evandro Mesquita. Porra, ele é aquele surfista, o eterno surfista carioca. Porra, Lucão, tá demais hoje. O cara é igualzinho, mano. É muito bom, né? Como pode? Então, puta... Muito bom. Trabalhar com aqueles feras todos ali, fazer partes de todo aquele movimento. E ainda mais sendo do Chico Anísio, né? Que pra mim... É, de um projeto já consolidado também, né? Tipo, responsa também, né? Você não sabe quantas coisas você já fez na sua vida? Bastante, né? Caraca, tipo, a gente falou de muita coisa e não chegou nem na metade, eu acho, sabe? Faltava muito mais horas aqui no podcast. Exato, exato. Mas estamos aqui. Não, tá de boa. Ainda tem perguntinhas, tem pode girar. Tem muita coisa aí pra você fazer. Boa. E que legal, né? Olhar pra tudo assim e ver que até as coisas ruins se tornaram muito boas, né? Porque de uma coisa que acabou, daqui a pouco se tornou outra melhor. Que veio, né? O Serginho. E assim foi indo, assim, muito bonito, né? Olhar pra trás e ver que você construiu, de fato, uma carreira sólida, assim, né? Sim, sim. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Por ver... Eu acho que... Mas a pergunta que a gente tem que se fazer sempre, de vida mesmo, é... Qual a sua contribuição pro meio? Seu propósito, né? Qual o seu propósito? Qual a sua contribuição pra sociedade? Porque a gente vive coletivamente. Então, não dá pra gente pensar só em nós. Se você pensar só em se garantir... Ferrou. Você vai conseguir. Porque é fácil se garantir. Só que você vai viver contando migalha. Se você só ficar ali contando migalha, só tentando se garantir. Agora, se você começa a fazer por um aqui, fazer pelo outro, fazer pelo outro, daqui a pouco tem um monte de gente fazendo por você. Pra você. E aí você faz girar. Aí começa a girar a engrenagem da vida. Então, não dá pra só se garantir. Porque você vai viver com miséria. Porque é isso que você vai contar. Você vai contar... Então, cara, divida o que você tem. Porque daqui a pouco alguém vai dividir com você o que ele tem. E é muito mais do que você nem imaginava. Não pode pensar nesse retorno. Mas ele é um movimento que acontece. E qual é a sua contribuição? A minha contribuição é essa. É levar alegria e cura pra dentro das pessoas. Da alma das pessoas. Onde eu conseguir. Internet, teatro, cinema. Ao vivo. Da minha família. Meus amigos. Tem uma galera em volta. Pô, eu acho que é essa. Eu olho pra todo mundo. Tudo que eu consigo. Onde eu... Sabe fazer show beneficente. Eu faço. Ajuda a casa do Zezinho também. Que é uma ONG muito legal. A gente tem que ir fazendo, né? Fazer o bem pra colher o bem. E por alguma, sei lá, imaturidade de começo de carreira. Todo mundo dá uma errada sempre, né? Assim, na vida. Tá começando, tá aprendendo ali na prática. O ego já te pegou alguma vez? De... Sei lá. Você pensa depois. Puta, eu era tão pequeno, sabe? Não precisava. Ah, a gente sempre erra, né? A gente tá sempre... A gente tava falando de piada, né? Que eu fiz errada. Um dia eu me ferrei com os evangélicos. Que é uma galera forte, né? Grande. Uma galera também... Muitas vezes erra na mão, né? É evangélico, mas... Tem um ódio dentro da pessoa. E aí eu fiz uma piada com uma garota. Ela até botou assim... Ah, hoje eu vou tomar um banho, que de tarde eu vou pra casa do senhor. E aí eu dei um RT, né? Ela falei, olha, ela namora um cara mais velho e tal. E pronto. Aí veio. No Twitter? No Twitter? Pode brincar com isso aqui. Ele é inflamadíssimo. Muito. E um dia no Serginho Grosman, eu brinquei com o padre Fábio de Melo, de Mary Help. E brinquei com ele. Deu uma chavecada na ele. Porque o padre Fábio de Melo... Pô, ele usa aquelas calças justas, aquela camisa bombadinha. Ele é vaidoso, né? E ele tem um humorzinho, né? Ele tem um humor, cara. Com ele foi tudo bem, mas é aí que vai. Vai os haters da internet que... Que na Bill tá assim, né? É, que ele falou até... Falou, Mary Help, você precisa ir mais pra igreja. Eu falei, vamos padre, com você eu vou a qualquer lugar. Vamos dar esse rolê. Tomar um sangue de Jesus. Aí pronto. Ah, não pode falar de Jesus. Porra, mas eu tô incluindo Jesus na piada. Tô falando que nós vamos tomar um vinho junto. O que que tem? Não tô falando mal de Jesus. Não tô falando mal de ninguém. Mas sempre tem um... É complicado, né? Tem que sempre pisar em ovos, parece, na internet. Porque senão... É. E tu ficava mal com esses comentários? Repensados? Ah, um pouco, assim. De falar, puta, eu não posso mais brincar com isso. A gente vai... E aí você dá uma repensada e ir mudando? Ou tipo, dane-se. Sim, sim. Não. Eu gosto de... O que é polêmico ou o que eu sei que eu vou errar na mão e tal, eu prefiro não fazer. Entendi. Vai te dar dor de cabeça. Tem humorista que fala assim, cara, é piada a todo momento e eu vou até o fim. Mas eu acho que não precisa. Eu já tirei piada do meu show. Porque era uma piada com uma doença. Tipo, puta. Talvez não precise. Pela com doença. Isso é meu, tá? É o meu estilo de humor. Sim. Mas... Olha aqui, a gente recebeu uma informação, ó, de vendas abertas de todos por um, Rio de Janeiro, na Eventim. Tá na venda já, galera? Já estamos vendendo. Já estamos vendendo. Então, quem é isso? Se você é do Rio de Janeiro ou do Brasil todo e quiser ver esse espetáculo, vendas abertas, todos por um já no Eventim. Vai lá, gente. Pronto, galera do Rio de Janeiro. Tamo junto, porra. Amo. Vamos de perguntinha? Vamos. Vamos. Galera do Twitter, mandou umas coisas aqui. Mandou, mandou. Vem, vem. Lívia perguntou. Como é trocar de personagem no mesmo show e continuar tão bom quanto só você sabe fazer? Ah, muito obrigado. Eu acho que tudo que você faz muito, você fica bom naquilo. E eu acho que eu já venho me trocando muitas vezes. Mas é muito louco esse show de sete personagens. Por exemplo, às vezes eu saio e na coxia as trocas sempre são rápidas. Quem é agora? Quem é? Tá louco assim os caras. É Mary, help. É Mary, help. Eu já... Já começo a encaixar a Mary. E vai. Aí volta. Gente, quem é agora? Agora é o musa. Pronto. Vai colando. É puxado. É um exercício mental muito forte. Liga e desliga, né? Cara, tanto é que no dia de show é um dia pra mim especial, assim. Um dia que tem que ficar tranquilo. No dia, assim, antes de... É, um dia especial. Eu não consigo, por exemplo, tem gente que toma uma breja antes de subir no palco, antes de fazer show. Tem gente que precisa subir no palco loucão. Fala, cara, não tem a menor chance. Já tentou alguma vez ou não? Já, me dei mal, deu branco. Foi uma bosta. Não funciona, não funciona. Não dá pra chegar meio alegre. Porque não... Eu erro o time. Errei. Será que... Caguei. E já aconteceu... Acredito que não, mas... Já aconteceu de você entrar num personagem, Mary Help, vamos supor, mas nessa troca, né? Tipo, um pra outro, nessa loucura, e sair um Jackson 5, assim, na hora? Sabe? Já. Já? Do... Américo Musta. Porque são dois que eu faço sotaque do norte. Então, tem que tomar muito cuidado pra um não sujar o outro. Entendi. É mais puxado. Agora, o Jackson é bem paulista, da quebrada e tal. Seu Jorge, né? Bom, a Natália perguntou se você ainda tem contato com o pessoal do elenco do CQC. Eu tenho com alguns. Fiz grandes amizades, tenho irmãos. E com quem você não faz? Azul, brincando. Tô brincando. Puto, o Taz, meu irmão Zaço, até hoje a gente se encontra, a gente tem sempre momentos muito bons, assim, de grandes risadas. O Andreoli, meu compadre, a gente tá sempre junto. O Mau... Eu acho que devem comparar muito vocês dois, né? Que vocês são parecidos. Confundem. É, confundem, é isso. Exato, confundem. Sempre. Às vezes me chamam de Andreoli, às vezes me chamam de... O meu irmão me mandou uma mensagem aqui, ah, acho que o Marco Luke já morou na nossa rua. Tal, eu... Não, foi o Felipe Andreoli que já morou. É, galera, confunde a gente. Galera, confunde, sempre. Uma vez eu fui no show da Sandy Junior e a Rafa foi e o Felipe não foi. E a gente ficou lá, junto. E, cara, depois no outro dia, fotos da gente junto. Mentira. Eu pus a mão na barriguinha dela. Foto. Aí, será? Ah, sei o quê. Depois, não, pô, não é nem o Andreoli. A gente brincava muito assim. Eu te cortei, estava falando de quem que você... Desculpa por isso, mas de quem que você estava... São essas pessoas. São essas, mas essas pessoas. O Tazo, a Mônica, eu gosto muito, mas tenho um pouco de contato. Acho que ela mudou para o Rio. O Cortez também não falo mais, mas eu tenho um grande carinho. O Danilo Gentili também, um cara massa pra caramba. Que eu admiro profissionalmente. Não tem tanto acesso, né? A galera, normalmente, está todo mundo trabalhando pra caraca. Os ciclos vão mudando, né? A gente vai mudar, a vida é sobre isso. A Giovana perguntou uma pergunta que eu já fiz, né? Que é da onde tira tanta criatividade para os personagens dele. Amo muito vocês e manda beijo. Muito obrigado, Giovana. Meus personagens... Abre uma cerveja, põe uma porção de frango a passarinho que vai cria coisa. Sai. Sai. Assim. Sai. Sem hora marcada. Exato, exato. Qualquer lugar. E aí, são nesses momentos que saem as melhores ideias, assim, né? Exato. Quantas vezes eu já anotei em guardanapo, apesar de papel, coisa. Às vezes em jantar, encontro de turma. Alguém fala uma bosta. Ah, posso usar isso? Aí a gente anota. Maravilhoso. E agora, uma pergunta, uma curiosidade minha, assim. Você falou, lá, quando você jogava futebol, era tipo uma... Era uma coisa, assim, meio solitária, né? De viver viajando e tal. Mas com teatro também acaba sendo, né? Tá sempre na estrada, assim, uma coisa também solitária, né? Às vezes, sei lá, apresenta pra um monte de gente, todo mundo te aplaude e tal. E aí, quando você entra no hotel, tipo, no quarto, você tá sozinho, assim. Já se sentiu sozinho nesse sentido? Já. Tipo, caraca, tanta gente, dez minutos depois, ninguém. Silêncio. Sim, muitas vezes, muitas vezes. Por isso que era legal ter Sinsana, que era uma galera, né? Na coxia, era assim, uma bagunça. Van, na van, aeroporto, sempre junto. E, realmente, quando você faz solo, é sozinho. Mas, cara, eu tinha o meu pai, que tá sempre junto. É. Atualmente, a minha noiva é minha caracterizadora, então a gente viaja junto. Ah, que ótimo. E aí fica legal, sabe? Porque passam um final de semana num hotel, numa cidade e tal, mas eu tô junto com ela. Tem os seus, né? Ah, não, daí é maravilhoso. É, é o momento que a gente se curte. Como que vocês se conheceram? A gente se conheceu... Em trabalho, assim? Trabalhando. Trabalhando. Exato, exato. Ela caracterizando num camarim do Altas Horas. Olha só. Que massa. Eu entrei assim, olhei e falei, nossa. Gente, sabe quando dá aquele impacto? Uhum. Amor à primeira vista. Exato. Mas a gente ficou... Demorou pra gente ficar junto. Muito louco, assim. A gente só se conheceu. Aí, depois de um tempo, a gente começou a trabalhar junto. E aí, acabou se embolando. E ela faz parte... Mas eu fiquei um tempo, assim, eu não... Não quero namorar. Sabe quando eu acabei de separar? Não quero namorar. Mas, ao mesmo tempo, você encontra a pessoa. Aí, você fica naquela luta, né? Aí, não tem jeito. Não tem jeito. Bateu, bateu. É, não tamo junto, não tamo namorando, mas você via três vezes por semana. E agora, noivos. É, gente. Noivos. E agora, noivos. Nesse formato católico. Foi lindo o pedido. Foi legal, né? Foi na Dinoronha. Putz, eu ia dar o bote errado. Que eu ia pedir ela na neve. E aí, num assunto, assim, ela falou... Putz, mas na neve não tem graça nenhuma. A gente viu uns amigos... Porque não dá pra ver a cara da pessoa. Não dá pra ver a mão. Tá de luva. Não dá pra ver nada. Aí, eu tipo... Volta, volta, volta. Tem que acelerar. E a gente tinha, tipo, dois dias... Vamos pra Dinoronha. Eu falei, vai ter que ser Dinoronha. Cara, e vai atrás do anel. Você vai atrás das coisas. Aliás, beijo pra Chantal. Obrigado pela ajuda nesse momento. Chantal, Chantal da... A Chantal e a Raíra. Ah, da empresa de... De joias. Esqueci o nome. Esqueci. Zion, exato. Eles me ajudaram nesse momento. Ai, que massa. Romântico, né, cara? Marco Lula é romântico? Romântico. Eu sou romântico. Eu sou romântico. Ah, é? Vamos conversar sobre isso. Eu sou, vamos. Por favor. Me diz aí exemplos. Por quê? Por que você gosta de fazer? Assim, eu não sou... Não, eu não sou muito romântico. Mudou rapidinho. Com relação a datas e situações, por exemplo. Eu tenho que caprichar, eu tenho que... É, mas daí é o negócio da memória, né? Aí não é nem de romance, né? Aí é o negócio da memória, exato. É outro B.O. ali, né? Não, é porque, ao mesmo tempo, eu sou meio contra o sistema capitalista de... Todo mês você tem que dar um presente, tem que fazer alguma coisa especial. É dia da namorada, dia do aniversário, dia de não sei o que, toda hora. Então, calma, gente, calma. Mas eu achei que eu tinha que caprichar naquele momento. E você gosta de surpreender, assim, café da manhã na cama, essas coisas? Ou não é mais pra falar? Então, acho que é mais por isso, que eu não sou tão romântico, assim. Eu sou meio prático, mas eu sou muito carinhoso ao mesmo tempo. Então, eu prefiro fazer uma surpresa, tipo, ah, vamos em algum lugar, vamos levar a algum lugar, do que eu pegar e vou, eu fazer um jantar, blá 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 blá. Não dá muito tempo, né? Acho que a vida é muito louca. Então, é um romântico mais prático, assim. De tipo, ah, vem cá e vamos lá. Exato. Show. Um romântico prático. Tem essa modalidade, é boa, hein? Gostei, acho que é nova essa daí. A Jéssica fala que eu sou um garanhão cansado. Ela adora essa expressão. Porque a gente tem uma diferença de idade, né? Ela tem 30, eu tenho 49. Então, ela fala que eu sou um garanhão cansado. Porque é um cara que tá bem ainda, mas ele cansou de muita coisa. Já tá mais sossegado. Mais sem saco pras coisas. Já consegue se esquivar das confusões. Das baladas, das rolês. Você é mais caseiro, então, vocês dois? Mais caseiro. Gosta de ver filmes, séries? Sim, sim. Nossa. O que você tá assistindo agora? The Last of Us. Tô assistindo Sweet... Tu... 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 É assim que fala? É o dos híbridos, né? Com as minhas filhas e tal. O que mais tô vendo? Casa do Dragão. Esse é mais... Merda. De repente, uma cabeça que voa, uma tripa de espia. Ah, não é quase de criança a Casa do Dragão? Pensei que fosse. Não, é do Games of Thrones. É tipo antes do Games of Thrones. É pesado. Não dá pra jantar assistindo, não. Porque... Nossa, é toda... De repente, uma tripa voando. Um braço que voa, não sei o quê. Tá gostando do The Last of Us? Tá em qual episódio? Acabei. Acabou? Ah, eu tô no sétimo, acho. Caraca, amiga. Vou falar pra você. É de chorar? Chora. É muito bom, é muito bom. Surpreende. Não vou contar. Eu não queria terminar de assistir, porque vai acabar, né? Então, eu não quero. Tipo, eu quero... Tá adiando esse fim? Eu tô adiando o fim. Porque só vai daqui dois anos, né? Você nem mais lembra do... Eles demoram pra lançar a nova temporada. Não dá pra entender, gente? Que saco. Sabe? Que putzassu. É, porra. Aí você tem que ver de novo. Perto. Pra lembrar. Quando lançar a segunda temporada, tem que rever a primeira pertinho. É, não dá. Vamos pra... Última pergunta, aí tem o Podirá. Tá. Pra finalizar. A Valadares, tá? Queria saber se o Jackson 5 tem namorada pra andar na garupa nas entregas. O Jackson 5 não tem namorada. Não tem. E ele tá procura ou não? Procurar, acho que ele tá sempre, né? Sempre procurando alguém pra subir em sua garupa. Pra ir pra... Pra descer pra baixada. Pra, mano, curtir um domingando na hora. Gente, amor. Vamos de... Pode girar? Vamos de pode girar. Conhece isso? Não. É um quadrinho novo que a gente tem aqui. Quadrinho novo. Já tem quatro meses. Olha. É uma roleta. Adoro roleta. É uma roleta da fortuna. O que caiu, a gente manda o pix pra você. Uau! É. Porra, gostei. Bom, aqui no Pod delas, elas têm alguma coisa com o pé, tá? Que é mostre o pé, fale do seu pé, tire uma foto do pé. A gente gosta de pé. Eu também amo o pé. Eu já tive que tirar foto do meu pé. Eu amo o pé. Sério? Você vende o seu pé assim? Eu sou um grande amante de partes do corpo. Eu acho incrível. Gente, você pede, tipo, já pediu na sua vida tirar foto do pé? Eu já vendeu suas fotos do pé pra ganhar um dinheiro? Porque você sabe que ganha muito, né? Não, eu não sou tão. É, amor? Eu sou rico com o pé. É, amor. Deixa eu falar. Agora eu tô brincando. Mas já recebi proposta pra tirar foto e, né? E deu uma repensada. De pé. Tem uma amiga minha que começou a namorar um cara tão fissurado em pé. Depois ela começou a ver... Ele queria só o pé dela. Que isso, gente? Ela começou a ficar triste. Outras partes do corpo que mereciam mais atenção, ele não dava. Mas o teu nível de gostar de pé é tipo... Não, normal mesmo. Normal. Suave. Normal. Gastar o tempo do pé no pé. Gastar o tempo... Achar o pé bonito. Na batata da perna na batata da perna. Entendi. E você faz o seu pé assim com o pé de cura e tal? Ou não? Não. Nunca fez? Já fiz uma vez. É gostosinho, hein? É bom mesmo. É gostosinho. Porque elas passam um negocinho. Fazem uma massagem também. Nossa, uma delícia. Eu já fiz. Vamos, então. Vamos, vamos girar. Pode girar. Sou eu que... Você que gira. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Mostre o pé. Agora. Mostraram as suas últimas pesquisas. Quase mudou. Do Google. Do Google? É. É, vocês duas. Quem é Bruno Zoeta? Por que a Thales está aqui? Não era uma loira que apareceu? Bruno Zoeta. Você já deu uma olhada no teu nome quando aparecem as coisas? Restaurante do Bertolazzi. Ai, mano. Real Madrid versus Manchester City. Essas coisas. Essas coisas. Uma coisa aleatória. E nós? E nós. Exato. É, porque as outras são aleatórias, gente. O que deve ter aparecido, né? O que apareceu enquanto você pesquisou? Não precisa abrir de novo, mas assim... Você lembra que apareceu? Eu fui na imagens, apareceu fotos e tal. Eu fui no Instagram de vocês. Comecei a ver... Imagem do Google é problemaço. Entendi. Fazem. Bom, que bom que ele não pesquisou no Twitter, né? Bom, prazer. Prazer. Obrigadão. Aonde? No Twitter. Imagina, pesquisando os nomes no Twitter. Aí ele ia falar, hum, acho que eu não vou, não. Acho que não vou. Não, tô brincando. A galera fala super bem do... Ah, não tem como não gostar, né? É mó papo massa. Você gostou? Tô gostando. Tá gostando? Ah, você quer continuar? Tanta coisa pra falar, né? Vamos girar mais uma vez. Vamos girar mais uma vez, então, vai. Uma só não foi o suficiente. Mostra o pé. Porra, vai cair. Não, para! Não acredito que caiu no mostro o pé. Caraca, amor. Caraca, você viu? Eu chamei, gente. Palavra tem poder. A gente fala e vem. Vou mostrar o meu pé pra vocês. Ah, eu já tive que fazer isso aqui, Marco. Já tirou a foto, passou no Insta, tá? Tá meio... É, só dá uma olhadona ali pra nós. Tá meio... Tem penuge. Ai, dá meia. Penuge. A penuge. Tem penuge. Tá ótimo. Tá ótimo, vai. É, pé. Meu irmão me zoava que eu sou meio peludinho aqui, ó. Não, mas... Sabe que a gente vai... É tipo o lobisomem no começo da transformação. Que está ali ainda, não sabendo pra gente. Bom, a Istoé te elegeu aí um homem sexy. A gente vai aqui no Pod delas eleger o teu pé. O mais bonito do porcê. O mais bonito. Tá, então... Uh! Parabéns. Fonte Arial. Então, realmente. Foram vários pés que foram mostrados aqui. Então, parabéns. O meu foi bem. Ele realmente... Ganhou do Tiago York? Ganhou do Tiago York. Eu não vi pessoalmente, não posso dizer, mas o teu eu vi pessoalmente e tá show. Boa. Tá ótimo. Bom, então é isso. Você gostou do nosso programa de hoje? Do nosso papo? Você tem alguma coisa a mais pra falar, pra divulgar? Sua peça? Eu falo peça, mas como que eu posso dizer isso? Uma peça mesmo. Uma peça mesmo? Sim. É... Ah, pessoal. As quintas eu tô lá no Eldorado. Onde que compra? E... Pra assistir. Eventim? Compra... Como chama? Joga peça Marco Luke no Google. É. No seu Instagram tem, né? Sim. Simpla. Eu não vou falar, porque às vezes nem é. Isso. Entra no Instagram, no Marco Luke. Entra no meu Instagram. Tem ali na bio. Simpla. É Simpla. Tá ótimo. Isso, isso. Sigam-me. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisinha antes de finalizar. Você tem algum sonho ainda? Pessoal e profissional? Tenho. Fazer filmes dos personagens. Meus filmes. E já tem coisa... Estamos conversando. Estamos já trabalhando em roteiro e tal. Uau. Fazer tipo um universo Marvel dos meus personagens. Imagina. Gente. Tudo. Filmes que um vai... É muito legal essa ideia, né? Muito. Esse é profissional. E o pessoal? Você tem algum ainda? O pessoal? Assim, do tipo... Como melhorar o planeta, essas coisas? Isso aí. Algo que você queira... Eu acho que o planeta ficaria bem melhor se todas as pessoas do planeta conhecessem a arte do palhaço. E conhecesse o Tantra também. Olha só, gente. O mundo ia ficar melhor. Uau. Artista, sábio e gênio. É o Marco Luke. Tivemos hoje aqui a presença dele. Te admiro. Continue muito o teu trabalho. Eu sei que tu vai fazer isso, mas continue alegrando, dando risadas e mudando o dia e a vida das pessoas. Parabéns pelo teu trabalho lindo. Obrigada. Parabéns mesmo. Adorei te conhecer. Que inspira tanta gente. Eu adorei conhecer um pouco mais de você. Um pouco, né? Obrigada. Porque... Boa. Tinha muita coisa ainda. É. Obrigado. Obrigado. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado pelo papo. Cliquem no link. É isso. Deem o joia. Vão ao teatro. Se inscrevam no canal. É isso. Youtuber. É isso. Ele é tão galera. É isso. Gente, obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, gente. Vamos fazer essa e deveria ser a mais top do ano. Duvido. Então indica pra três pessoas e faz elas assistirem. Compartilha. Compartilha, galera. Um beijão. Beijo, gente. E aí, gente. Tchau, tchau.